Bom dia a todos, a comissão do meio ambiente, tudo bem Roberto? O meio ambiente, na casa, é um prazer grande de receber a todos e especialmente quando vamos discutir um tema extremamente importante, como é a mortandade das abelhas devido ao uso dos agrotóxicos. O requerimento é produzido pelo nobre deputado Antônio Roberto, vice-presidente desta comissão. Bom, comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela TV Câmara e pela internet e eu quero que vocês todos autorizem o uso da sua imagem e dos seus conteúdos na programação da emissora da casa. E como nós já não temos esse tempo à nossa disposição, eu quero começar convidando os palestrantes. Nós vamos conceder 15 minutos a cada um e para os nossos queridos palestrantes, tem um cronômetro à nossa esquerda aqui. Só para orientar, não existe nenhuma intenção de tolher o raciocínio, mas... Nós estamos inovando, nós temos condições de fazer um debate interativo pela internet, ou seja, estamos ampliando o nosso auditório e muito através do site e-câmara, e-câmara, não, e-democracia, que é daqui da casa. E os nossos brilhantes assessores são os moderadores. Estão ali escondidinhos. Peço ainda aos palestrantes a autorização... Mas eu já disse isso, que... Vamos chamar imediatamente os nossos palestrantes. Tenho a grata satisfação de chamar o senhor Roberto Brandão Cavalcante, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Roberto já está se tornando o típico deputado da casa. Convidado. Sr. Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, que é coordenador geral de avaliação e controle de substâncias químicas do IBAMA. Muito bom. Convidado o Sr. Alexandre José Castelan, chefe geral do CNPSO, Centro Nacional de Pesquisa de Soja da Embrapa. Por sinal, devemos votar um requerimento... Devemos votar um requerimento na semana que vem, convidando a Embrapa para termos conhecimento do quanto há em pesquisa e tudo sobre a agricultura orgânica. Professora Maria Cecília de Lima e Sá de Alencar Rocha. Olha, não é brincadeira, hein? Lembro daquela... Daquele tempo que a gente dizia que é nome de latifundiária baiana. Pesquisadora da UFBA. Olha, não é que é da Bahia mesmo? Que bom. Sr. José Cunha, presidente da Confederação Brasileira de Apicultura. Como é que a gente faz se não tiver cadeira? Ah, para ele tem. Tá. E a senhora Silvia de Toledo Fagnani Ligabó, diretora do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola. Eu acho que nós estamos diante de uma dificuldade criada pela insensibilidade da produção na sua vontade danada de ter lucros com toda a segurança e não medem esforços para usar de maneira exagerada agrotóxicos no Brasil. Nós gastamos mais em agrotóxicos do que os Estados Unidos, por exemplo. Então, é preciso que a gente, ao ter informações que eu tenho certeza que obteremos aqui com essa mesa competente, que nós vamos conseguir sensibilizar a produção agrícola brasileira do seu dever planetário e patriótico de causar o menos impacto possível na sua forma de produzir. A Comissão do Meio Ambiente desta Casa tem feito um trabalho duro e temos o contraditório permanentemente a nos pressionar, mas como há muito tempo a democracia brasileira deixou de criminalizar opiniões, pensamentos, coisa já de triste memória, a gente precisa do conhecimento técnico, científico para ministrar os nossos debates e conseguir caminhar de maneira firme em busca de dias melhores nessa relação qualidade de vida e produção. quero ter uma honra de passar a condução dos trabalhos para o nosso querido deputado de quem o Partido Verde se honra muito, o deputado Antônio Roberto das Minas Gerais. E muito obrigado a todos, bom trabalho. Agradeço ao nosso presidente, tanto o presidente do Partido Verde, quanto da Comissão do Meio Ambiente, o deputado Pena, esse ícone de luta pela questão ambiental, parabenizo a ele e quero cumprimentar todos que se encontram aqui nessa mesa e a todos vocês que vieram. Realmente, há um interesse com relação a esse tema. Nós sabemos que quinta-feira é muito difícil conseguir uma plateia como esta. normalmente quinta-feira o pessoal vai embora e difícil eu tive o cuidado de trazer todos os meus assessores por via das dúvidas, mas não foi preciso, quer dizer, realmente, mas eu vou dar o coro aqui. Mas, então, eu agradeço a todos vocês o convite. Vou reafirmar o que o presidente Pena falou é que a Comissão do Meio Ambiente sempre, sempre, e o Partido Verde por consequência, porque a gente tem ocupado sistematicamente a Comissão, sempre consultamos a população. Esse é princípio básico. Hoje vai se tornar moda, porque há uma manifestação nas ruas. Depois dessas manifestações, o plenário ficou parecendo igreja de Minas Gerais, santo por tudo quanto é lado. É só a gente santa, só a gente boa, só a gente... Quer dizer, então, na verdade, agora vai se tornar comum a consulta à população. Mas essa Comissão sempre o fez. E o fez de uma maneira aberta, de uma maneira transparente, cada um se sinta completamente à vontade para emitir a sua opinião. Nós temos aqui, desde a presidência da Confederação ou da Federação dos Apicultores, até a Silvia, que é do sindicato dos produtores de agrotóxicos, quer dizer, então, vamos conversar. Claro que é uma preocupação nossa e esse convite que eu fiz da audiência pública tem esse objetivo, que é exatamente despertar por uma questão que o nosso vejo já está se tornando grave, como é grave na Europa, como é grave nos Estados Unidos e aqui também. A gente tem vários casos, né, dessa questão da perda e da mortandade das abelhas. mas de qualquer forma o que nós queremos é mais subsídios, queremos mais visão técnica, queremos a visão de pesquisa, quer dizer, vamos procurar o pessoal que entende dos assuntos para nos assessorar na medida que, politicamente, nós estamos encarregados de elaborar leis e tentar corrigir na questão ambiental os problemas que o Brasil vive e são muitos. agora eu não vou me delongar mais, eu quero dizer que já há um avanço com relação a isso, eu tive notícia de que um projeto meu justamente, do qual eu sou relator, sobre a questão da sabelha já está para chegar ao plenário, quer dizer, já está pronto para ser colocado em votação, no qual a gente sugere que também, assim como é feito na flora, que na fauna também possa alguma espécie ser considerada especialmente protegida, o que normalmente não há. Então, quer dizer, e propondo que as abelhas sejam já o primeiro grupo da fauna que seja protegida e também as espécies das quais ela vive, quer dizer, proteção, e essa proteção envolve o aumento da pena criminal, caso não se cumpra, exige alguns cuidados do poder público com relação. Então, algumas coisas estão avançando. Ontem nós tivemos o prazer também de discutir a obrigatoriedade de relatórios de pulverização de inseticida, fungicida, etermicida por avião, quer dizer, mandar esse relatório para algum órgão do governo para fiscalizar. Nós não sabemos a quantidade, como que se dá essa pulverização, quer dizer, ou seja, está avançando. Agora, eu gostaria de contar com vocês e já de antemão, agradecer muito a presença de vocês. Como o grupo é um pouco maior, estão alguns meio apertados aí, pedimos desculpas, e vamos ter que marcar um tempo de 15 minutos para cada um, porque, quer dizer, porque aí não dá realmente se fosse colocar uma hora e nós não sairíamos daqui hoje. Mas, de qualquer forma, agradeço muito e a presença de vocês, todos vocês, e que se sintam à vontade para debater e conversar com os nossos expositores. O primeiro que vai ter a palavra é o nosso querido Roberto Brandão Cavalcante, que é secretário da Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente. Então, a palavra está aqui com você. Você pode falar daqui, falar de lá à vontade, né? Acho que eu vou falar da vida, então. Tá bom, vai lá, vai lá. Aproveita e desafoga um pouco aqui a mesa. É, é por aí. Muito obrigado. Bom, deputado Antônio Roberto, membros da mesa, deputado Peno, nosso presidente, que fez abertura e participantes aqui. Realmente, é uma honra estar participando dessa audiência pública e principalmente com um grupo tão qualificado à mesa. Talvez desse pessoal que esteja aí eu sou o que menos entende de abelhas e polinizadores, mas eu tenho um conhecimento razoável, como vocês sabem, da questão de biodiversidade e dos biomas brasileiros. Eu sei que aqui na audiência estão pessoas que também se dedicam há décadas a esse assunto e que conhecem a fundo a controvérsia e as dificuldades de lidar com esse tema. E principalmente a questão emocional, é só a gente abrir os jornais diariamente que está tudo revelado ali. É uma área muito complexa, bom, acho que vou ter que sair daí, ter um feedback entre os microfones. É uma área muito complexa e onde, o que que se acontece? nós estamos há décadas numa dinâmica do perde-perde e temos que, eu espero que nessa audiência pública a gente possa colocar algumas alternativas, como é que você pode mudar para um esquema de ganha-ganha, tanto para a questão da produção agrícola, tanto para a questão da indústria, como principalmente para a questão ambiental. e a nossa sorte é que essa área, tanto na área de pesquisa agropecuária como de pesquisa biológica, temos uma quantidade e qualidade muito grande de resultados. Eu vou fazer o marketing aqui de uma publicação que saiu ano passado pelo Ministério do Meio Ambiente, que é Punizadores e Pesticidas, princípios de manejo para os ecossistemas brasileiros. Eu trouxe uma caixa, tem mais ou menos uns 30, então quem quiser pode pegar, por favor, pegue um só, mas tem caixas e caixas lá na secretaria. E essa é a publicação que visa principalmente colocar os fatos e as alternativas. E como é que, eu tenho um PowerPoint que eu vou ter que tentar passar bem rapidamente, são 16 slides, vocês sabem qual é o princípio, é um slide por minuto. Como eu só tenho 13 minutos, eu vou ter que dar uma acelerada, mas eu queria falar um pouco sobre onde é que estão no nosso entender a questão dos problemas da dinâmica perde-perde atual. Primeiro, do ponto de vista da indústria, você tem um problema seríssimo de imagem e um problema do passivo desconhecido, porque à medida que a legislação vai mudando e a questão dos impactos dos produtos que são distribuídos, os pesticidas, vão se tornando mais conhecidos, existe um risco crescente de ter passivos que vão ter que ser cobertos em algum momento. Esse passivo no momento é desconhecido, então, do ponto de vista, ou conhecido, mas não quantificado. Então, do ponto de vista da indústria, é uma prioridade urgentíssima reverter esse processo de forma que, com base nas informações científicas, você pelo menos quantifique e comece a diminuir o passivo da venda dos produtos agropecuários. Do ponto de vista do agricultor, é um problema grave, porque é a questão das alternativas. Tudo bem, esse produto é problemático para as abelhas, é problemático para o meio ambiente, mas o que eu uso? E o agricultor trabalha 24x7 na sua cultura. Não é necessariamente uma pessoa que investe, tem tempo nem disponibilidade para investir em pesquisa e muito menos para quantificar esses riscos que a gente discutiu. Na realidade, você tem que chegar para o agricultor não com o problema, mas com a solução. E na questão do meio ambiente, claro, pressão, 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 mas, por outro lado, na área ambiental, você tem que entender quais os problemas com que os outros atores se defrontam e tentar resolver o seu próprio problema, mas o problema dos outros também. ninguém sabe a solução perfeita, mas o conhecimento científico e que a base para a tomada de decisões está disponível e nós temos também outros países e outras situações que se defrontam com as mesmas dificuldades que o Brasil tem e que vem desenvolvendo soluções. então, sem se querer nem ser professoral demais, embora seja na vida comum professor de uma universidade pública federal, mas eu queria tentar quantificar aqui o problema, as alternativas e oferecer a Secretaria de Biodiversidade e Florestas à disposição da mesa e de todos vocês para avançar. sem dúvida, deputado, há uma necessidade urgente de a gente avançar nas políticas públicas, por isso, como foi colocado na abertura, é essencial que esse fórum seja construído com mais intensidade para as soluções. e temos o pessoal que mais entende do IBAMA e que também é a pessoa responsável por tomar das decisões aqui à mesa disponível, assim como nós dois estamos representando o Ministério do Meio Ambiente e seus órgãos para nos colocar aí na disposição. Bom, vou passar rapidinho o... então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Quem fez essa apresentação, vocês sabem, quando eu estava na universidade, quem fazia as minhas apresentações era eu. Quem fez essa apresentação foi a Ceres Belchior, uma técnica super qualificada, uma recém-concursada lá da nossa secretaria. Eu peguei e joguei uns três ou quatro slides. Então, bom, basicamente o que que é? Eu sempre digo que a agricultura é o grande usuário da biodiversidade e nos polinizadores não há como dizer não, não é? 87% das plantas com flores conhecidas incluindo a grande maioria das agrícolas dependem de diversos tipos de polinizadores com insetos ou aves e mamíferos, não é? O pessoal fala muito por exemplo dos morcegos no Brasil. Claro, os morcegos tem aquela reação instintiva, mas a maioria dos morcegos brasileiros só tem duas espécies que são os vampiros, não é? O grosso dos morcegos brasileiros ou são insetívoros ou são polinizadores. Então, quando você vê um morcego voando tem que agradecer, pô, estou aí fazendo uma função ecológica. E agora, a humanidade usa menos de 0,1% dessas espécies de polinizadores e a culpa não é do agricultor, é que o conhecimento ecológico dos processos de polinização no Brasil ainda é bastante limitado. e 3,4% da alimentação humana depende direta ou indiretamente de plantas polinizadas ou beneficiadas pela polinização. Então, primeiro, esse é o primeiro slide do ganha-ganha. Esse é o nosso alvo, público-alvo. Bom, agora existe, obviamente, nos agroecossistemas, se você contar só com as espécies nativas, as espécies nativas já estão lá nas áreas nativas. Então, você tem que ter um manejo ativo de polinizadores da mesma forma que você faz um manejo ativo das plantas agrícolas. Então, a apis melifra, óbvio, por ser uma espécie domesticada, é uma das espécies alvo para uso em polinização de culturas. E, além, obviamente, da função de polinização, não é desprezível o valor econômico da atividade apícola e tem pessoas muito melhor qualificadas que eu à mesa que vão levantar esse aspecto. Mas, se você pega o valor econômico direto do mel mais o valor estimado dos serviços ecossistêmicos da polinização, você tem cifras impressionantes de global de 212 bilhões de dólares resultantes da polinização. Bom, provavelmente esses slides ou alguma variante vão ser apresentados pelos outros. Então, deixa eu correr aqui. Quais as culturas muito intensas de polinização? Verduras e frutas. E aí, essa apresentação está sendo feita ao vivo e vai estar disponível também para ser baixada dos sites. Mais uns valores. Bom, qual o problema e o risco de polinização? Não é só o uso de pesticidas. Isso é o que eu quero chamar a atenção. Nós estamos olhando um problema que é mais amplo e que tem várias outras formas. Então, se nós estamos querendo atacar a questão da polinização, não é só falando de pesticidas. Tem uma série de outras questões que têm que ser endereçadas. A fragmentação de hábitos, falta de práticas agrícolas amigáveis à conservação, a questão de patógenos e à mudança climática. Então, não é para jogar só na conta dos pesticidas, é a questão dos polinizadores. E tem uma série de iniciativas internacionais que trabalham com essa questão da interação entre polinizadores, conservação da natureza e a questão do uso econômico. Tem que correr. Aqui, e queremos colocar via o Ministério que é um ponto focal para muitos dessas e as universidades, institutos de pesquisa, ONG, Embrapa, etc., o acesso de vocês a essa rede global. Bom, o IPCC, o IPCC não, o IPBS surgiu a partir do ano passado é um painel internacional que assim como o painel de mudanças climáticas que procura dar base científica para as políticas climáticas, esse painel procura dar base científica para a questão dos serviços de ecossistemas. E o Brasil teve um papel preponderante na criação desse painel e nem, como eu digo em outras audiências públicas, não custa lembrar que hoje nós temos na Secretaria Executiva da CDB da Convenção da Biodiversidade um brasileiro, o Braulio Dias, que me precedeu, eu sucedi a ele na Secretaria de Biodiversidade e Florestas e na FAO, que é a Organização Mundial de Agricultura e Alimentação, outro brasileiro, o Graziano. Então, o Brasil tem uma responsabilidade especial nessas duas agendas, hoje, globalmente, tanto na agenda de agricultura e alimentação como na agenda da biodiversidade. Deixa eu correr. Bom, e os avanços no conhecimento e na dependência, não é? Então, a dependência da polinização aumentou nos últimos anos, desde 1961, não é? Em 50% nos países desenvolvidos, ainda há um déficit de 3 a 5%, ou seja, você está perdendo produtividade agrícola nessa hora de grandeza por falta de polinizadores e nos países em desenvolvimento em 62%, não só pela questão do déficit, mais também pela questão de introdução de culturas que dependem de polinizadores. E estima-se, então, que o valor dos polinizadores na América do Sul está na ordem de 11 bilhões de euros por ano. Bom, aqui uma lista de culturas beneficiadas pela polinização à esquerda, caju, acerola, goiaba, pimentão, orango, mamona, girassol, canoa e tomate e culturas altamente dependentes, seja o que seja, que sem polinização você teria muitas dificuldades de produção. Guaraná, melão, melancia, maracujá, maçã, são culturas tipicamente, muitas delas de bom valor agregado e que é justamente onde você quer ter, você quer fazer o deslocamento de produção apenas de commodities para uma agricultura de bom valor agregado, tanto doméstica como internacionalmente. Bom, e para mostrar que não é um problema exclusivo do Brasil, esse é um problema global e ao tentar endereçar a questão no Brasil, nós temos que ver como é que os outros países estão usando essa questão. A avaliação do impacto sobre polinizadores, quase todos os estudos são para a apis medífera, mas vocês sabem que o Brasil é a terra das abelhas nativas, só que no Cerrado, no DF, você tem mais de 700 espécies de, no bioma Cerrado, mais de 700 espécies de abelhas nativas, ou seja, a América do Sul, que é o grande epicentro da biodiversidade mundial, no quesito de abelhas está lá em cima também. Bom, aí, deputado, eu vou ter que correr, porque o meu penúltimo slide é o mais importante, mas dizer que nós temos um conjunto de legislações, mas o que eu quero puxar é o seguinte, independentemente da legislação, sempre com 100% de embasamento legal, nós temos que construir uma visão do que eu falei, do ganha-ganha, quais são as transições que nós temos que fazer para que tenhamos uma agricultura que se beneficia dos polinizadores e vice-versa um conjunto de polinizadores que beneficiam a agricultura. Bom, essas são as recomendações de políticas. Primeiro, tem que haver a eliminação dos produtos mais tóxicos, mas, como é que você faz isso? Eu não chego a anunciar, ó, saiu do mercado. Como é que a Suécia faz? Eu conversei com a ministra de meio ambiente da Suécia, ela dizia que o licenciamento na Suécia é feito por famílias de produtos e todo o processo de licenciamento é associado a estudos de campo. Então, o que acontece? A cada 4, 5 anos, você revalida o conjunto de agrotóxicos em seu conjunto, remove os dois mais tóxicos e, ao mesmo tempo, estimula o uso dos menos impactantes, ou seja, na hora de fazer qualquer proibição, você tem que ter alternativas, senão, você cria, primeiro, você cria tensões terríveis, segundo, você não oferece alternativas, então, nós temos que passar para o modelo de ciclo contínuo, já estou aqui me introduzindo na questão do Ibama, se eu estiver errado, você fala, ou apresenta as alternativas, mas, e também, realmente, nós temos que ter uma consistência de tratamento de produtos entre países. isso vem aquela questão dos passivos, não é? Por mais economicamente atrativo que possa ser para um grande fabricante vender em um país um produto que é proibido em outro, você está assumindo o passivo, pode ver, porque amanhã o seu país-alvo muda de política e começa a correr atrás, diz, ó, tudo aquilo que você estava fazendo, era legal, mas tem efeitos persistentes, etc., ou seja, nós temos que ter uma postura convergente entre países e entre práticas. Isso não quer dizer que a gente não possa manipular o esforço. E aí, é o segundo ponto, desenvolvendo tecnologia de aplicação. A mídia fala muito de pode e não pode, mas a gente tem que ser mais preciso no como. Eu sempre digo, a gente pode trabalhar no tempo, no espaço e no esforço. Essas são coisas. Esse produto pode em que tempo? Aonde sim, aonde não? E quais os esforços? Então, essas alternativas todas têm que ser consideradas. A proibição é a última etapa. Antes de chegar nesse ponto, você tem que pegar e fazer um plano. O manejo da paisagem usando a lei florestal. Por quê? O negócio é o seguinte, o que a França está fazendo, por exemplo? Fazendo a recomposição da vegetação ciliar, não porque eles têm um código florestal lá, mas é porque a França está usando cada vez mais a água, dos cursos d'água naturais, como fonte de abastecimento humano. Então, eles estão recompondo as margens para fazer as barreiras para não só os pesticidas, mas os nutrientes, fertilizantes e outros não entrarem na água. Então, nós temos uma lei florestal nova, ontem, a ministra veio aqui na comissão de agricultura fazer uma longa exposição sobre esse assunto. Nós temos que usar isso a favor. Se você quer usar um determinado produto, então vamos pegar a lei florestal e dizer qual seria o desenho de uso do solo naquela paisagem de forma que você não tem contaminação dos cursos d'água, que você tenha a garantia de preservação das populações naturais. e aí isso chega que eu estou sendo meio científico, mas basicamente o que é? A gente tem que minimizar o movimento biológico dos pesticidas na natureza, os tais efeitos colaterais. O problema do pólen o que é? Pô, tem aquela super florada, aí vai vir a beira de tudo quanto é lugar pegando aquele pólen que tem pesticida dentro e levando de volta para comer. O resultado não precisa dizer qual é. Então a gente tem que entender primeiro esses processos biológicos e aí estabelecer práticas que de fato mitiguem esses riscos. Porque o problema do ambientalista não é o pesticida em si, é o efeito do pesticida. O que é que está acontecendo? Eu sempre digo que o nosso ponto de vista na Secretaria de Biodiversidade de Floresta são duas coisas. Não pode ter extinção de espécies e tem que manter cobertura vegetal suficiente para manter os ecossistemas funcionando. dentro desse quadro qualquer coisa vale. E outra coisa que a gente diz, o problema de conservação é o problema das populações humanas. Se não tivesse gente você não teria problema de conservação. Ou seja, não há como separar as metas de conservação das metas associadas às sociedades humanas. Essa é a coisa. Terceiro ponto, o último, deputado. Conservação é a coisa mais barata que tem. Por quê? Porque as espécies se reproduzem de graça. Dia e noite. Então a gente tem que entender esses princípios e ver como é que se faz o manejo de forma que isso possa persistir. E um último e muito importante investir na pesquisa de sociedades alternativas e dos efeitos biológicos. Se a gente não sabe o que está acontecendo a gente não tem como quantificar. Bom, muito obrigado e duas referências importantíssimas, o livro Polinizadores do Brasil e essa é a publicação que eu falei do Freitas e Pinheiro polinizadores e pesticidas alternativas na manejo. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto Brandão, pela sua disposição clara, nítida, muito eficaz para todos nós. E como nosso tempo hoje, nós vamos chamar então já o Márcio Rosa Rodrigo de Freitas, coordenador geral de avaliação e controle de substâncias químicas do IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Então, Márcio, é com você. Bom, bom dia a todos, em especial a essa comissão, na pessoa do seu presidente, deputado Pena e atendendo essa convocação queria agradecer a oportunidade, cumprimentar meus colegas de mesa e dizer que eu preparei uma apresentação, já é a segunda vez nos últimos seis meses que eu venho a essa casa apresentar esse tema, então vou poupá-los um pouco daquilo que eu já apresentei em outras ocasiões e vou procurar fazer uma apresentação mais focada na questão do marco regulatório brasileiro e do papel que o IBAMA desempenha e das medidas que o IBAMA está tomando no sentido da proteção dos polinizadores. Então, basicamente, o que eu vou apresentar aqui é o lado do esforço que nós estamos fazendo no governo brasileiro no sentido da proteção dos polinizadores e dentro daquilo que a nossa legislação já prevê do ponto de vista de regulação. vou fazer esse foco porque sei que cabe a mim fazer essa abordagem. Os outros colegas de mesa vão fazer abordagens complementares e, portanto, não vão entrar nas questões, embora todas as medidas adotadas pelo IBAMA tenham sido fundamentadas no conhecimento científico atual, como nós vamos ver, e também fruto de todo o arranjo institucional que nós temos para regulação no país, com a participação do Ministério da Agricultura, da Anvisa, do setor regulado, da agricultura, portanto, o papel de regulação que é desempenhado pelos três órgãos no marco legal brasileiro para o registro de agrotóxico tem sido desempenhado a meu ver em que pese as nossas dificuldades e em que pese a dificuldade de se estabelecer esse caminho médio dos interesses da sociedade e aí nós temos interesses conflitantes certamente entre a indústria, os agricultores, a proteção ambiental, a proteção da saúde pública, a questão também da renovação dos produtos e da diversidade de produtos disponibilizados pelo agricultor, portanto, nós temos uma tarefa bastante difícil, mas eu gostaria de tranquilizá-los no sentido de que o trabalho está sendo feito e de que a nossa preocupação no país está andando para e passo com o que está acontecendo no restante do mundo. O que eu vou mostrar nessa sequência cronológica são sequências de evento da atividade do Ibama nesse papel de regulador da área ambiental ou da proteção ambiental na regulação de agrotóxico, o que está acontecendo ao mesmo tempo no restante do mundo em relação a esse problema e de que forma nós temos nos relacionado tanto com o Ministério da Agricultura em defesa do interesse da política agrícola brasileira como com o setor regulado e as empresas detentoras dos registros e etc. Então, rapidamente, só dizer que se agora algumas pessoas estão se dando conta de que existe o problema com as abelhas, essa preocupação para o Ibama começou em 2009 e ela começou a partir até 2009 o processo de registro de agrotóxico no Brasil diferente do que acontece na Suécia que a cada 5 anos é renovado o registro no Brasil a legislação estabelece a validade praticamente ad infinito do registro a não ser que ocorra algum fenômeno que leve a necessidade de reavaliação desse produto. Então, nós temos no Brasil a validade do registro do produto sem prazo determinado e temos a obrigação e isso depois eu vou ilustrar melhor de a cada evento que demonstre um problema com esse produto seja perda de eficiência seja problema para a saúde pública seja problema ambiental cada um dos 3 órgãos na sua área de competência estabelece um processo de reavaliação desses produtos com base nesse fenômeno apontado. E nós no Ibama começamos a trabalhar nessa questão ou no Brasil essa questão da reavaliação por razões ambientais começou em 2009 a partir da gente estabelecer o procedimento administrativo para a reavaliação ambiental para a reavaliação de agrotóxicos com base em argumentos ambientais em setembro em setembro em setembro de 2009 nesse mesmo ano a Itália suspendeu todos os usos desses produtos que são aqueles mais identificados com o fenômeno de colapso de colmeias e com mortandade de abelhas em outubro de 2009 nós criamos a equipe de reavaliação no âmbito do Ibama na coordenação geral em fevereiro e março começamos o levantamento de ocorrências de danos causados danos ambientais relacionados com agrotóxicos em relação a mortandade de abelha e durante esse período de levantamento esse processo de levantamento que previsto na reavaliação como um processo de três a quatro meses nós levamos praticamente dois anos fazendo um amplo levantamento consultando a área científica levantando em campo algumas situações que ocorreram de acidentes com abelhas no Brasil e isso nós vamos então ilustrando aqui agora em março de 2010 foi publicada a primeira diretiva europeia com medidas relacionadas a esses quatro produtos que nós estamos reavaliando agora em junho em julho de 2010 o Ministério Público do Rio Grande do Sul e aí eu quero mostrar também com isso que a sociedade brasileira também se manifesta em relação a esse processo o Ministério Público questionou o IBAMA a respeito do ingrediente ativo imidaclopido com relação a sua proibição na Alemanha e na Itália portanto nós já tínhamos começado o nosso processo quando o Ministério Público nos questionou e é em cima do que estava acontecendo e infelizmente isso é uma constatação que a gente tem aqui no país causou muito mais repercussão no Brasil a proibição pela União Europeia desses quatro produtos do que a nossa dois anos antes da proibição da aplicação aérea quer dizer parece que o Brasil lê mais jornal lá fora do que aqui dentro mas enfim essa é a realidade com a qual a gente tem que se deparar em julho de 2010 o IBAMA então contratou uma série de consultores visando o estabelecimento de metodologias para acompanhamento está aqui uma das nossas consultoras que vai nos suceder aqui na na apresentação contratamos vários consultores ligados à universidade pesquisadores desses assuntos para estudar justamente os efeitos de agrotóxico sobre organismos aquáticos peixes aves e abelhas a doutora Maria Cecília que está aqui foi quem fez o trabalho de abelhas pode passar por favor não sou eu que passo em setembro de 2010 a Itália suspende por mais um ano o tratamento de sementes desses quatro ingredientes ativos diga-se de passagem na Europa não existe aplicação aérea desse produto eles estão falando em aplicação em sementes e eles estão proibindo com vistas a decréscimo de população de polinizadores e é interessante verificar que nesses períodos que eles fizeram de quarentena de uso dos produtos houve um significativo uma significativa elevação da população que vinha decaindo desses polinizadores em especial aves melífera nesses países onde houve a suspensão o que determina uma relação quase que direta entre o uso desses quatro ingredientes ativos e a a mortandade de abelhas como um fenômeno mais recente em outubro de 2010 então nós começamos a fazer contato com alguns pesquisadores brasileiros que nos foram de muita valia no sentido de quantificar os problemas ocorrentes no Brasil e a partir daí começamos a fazer vários contatos internacionais e acompanhando todo o processo tanto de eventos científicos quanto de entidades regulatórias europeias em relação a esse problema participamos ativamente a partir daí passamos a ser demandados inclusive indicar pesquisadores para participar de eventos como a CETAC e em 2011 em fevereiro de 2011 com base em todos os levantamentos que nós já havíamos feito então durante praticamente um ano nós fizemos uma primeira versão do comunicado com a intenção do comunicado dicas de passagem prevista na legislação brasileira como o início do processo oficial de reavaliação de agrotóxicos fizemos uma primeira versão mas resolvemos aguardar o resultado desse seminário internacional que ia estabelecer metodologia para alguns estudos que nós vamos precisar desenvolver para entender melhor a relação entre esses agrotóxicos e a mortandade de abelha em março de 2011 o Ministério Público cobra de novo do IBAMA uma posição em relação a esses produtos em abril conversamos com o MAPA sobre essa possibilidade inicial de suspender a aplicação aérea e a suspensão da aplicação aérea não foi uma medida descabida nem despropositada nem desfundamentada ela foi baseada na avaliação de risco que nós fizemos que constatou que para esses quatro produtos a aplicação aérea com as derivas técnicas ideais não com as derivas reais de campo que sabidamente são maiores do que as ideais dava alto risco para polinizadores a aplicação aérea e tivemos então o primeiro contato com as empresas também responsáveis pelo registro dos produtos e discutimos essa possibilidade da medida de suspensão da aplicação aérea em abril de 2011 por iniciativa da própria empresa a BASC solicitou a retirada da modalidade de aplicação aérea foliar do produto Fipronil que era um dos quatro que estava sendo avaliado em março de 2011 tivemos então alguns trabalhos concluídos do ponto de vista do acompanhamento o trabalho da doutora Maria Siri que foi publicado e está na página do IBAMA em junho mandamos novos analistas para encontros internacionais discutindo esse assunto em agosto o Ministério Público tornou a nos cobrar em novembro novamente participamos de eventos internacionais discutindo em tema em janeiro fizemos uma segunda já com com a nova abordagem metodológica proposta pela União Europeia fizemos uma nova avaliação de risco constatando o problema dos três ingredientes ativos que ainda tinha aplicação foliar porque o Fipronil já havia retirado e como tinha altíssimo risco agudo para abelhas isso reforçou a nossa tendência pela suspensão da aplicação aérea e finalmente então em junho em julho de 2012 publicamos o nosso comunicado dando início formal ao processo de reavaliação e suspendendo a aplicação aérea desses quatro produtos ainda em julho oficializamos o mapa para que fossem estudados os produtos alternativos no caso de uma eventual suspensão definitiva desses produtos no Brasil e no dia 25 de julho tivemos uma grande reunião envolvendo todo o setor regulado representação do mapa do SINDAG da ANDEF para discutir os impactos econômicos o setor regulado ficou preocupado com o impacto econômico decorrente da medida de suspensão da aplicação aérea nessa ocasião nós dissemos claramente que qualquer que a nossa intenção naturalmente não era causar nenhum prejuízo econômico que nós estávamos abertos a fazer qualquer flexibilização da medida que fosse necessária para não trazer prejuízo para a agricultura brasileira que não era essa a nossa injeção a partir daí então tivemos uma série de medidas e debates com o setor regulado e em agosto de 2012 o mapa apresentou formalmente resultado dessa reunião do dia 25 de julho uma proposta do setor produtivo brasileiro no sentido de flexibilizar a medida essa flexibilização foi de fato feita pelo Ibama em outubro numa publicação conjunta com o mapa flexibilizando as aplicações de aplicação aérea para soja cana-de-açúcar trigo e arroz mas não aceitou citros e algodão que era outra reivindicação do setor produtivo em função dos problemas de visitação de abelha e da floração dessas espécies discutimos isso com a Fundacitro Fundacitro formalizamos a necessidade para as empresas registrantes de complementação dos estudos aportados para o registro de agrotóxico em novembro o mapa solicitou uma nova janela de aplicação dessa vez para soja e algodão discutindo basicamente o período de floração dessas espécies em dezembro solicitamos fizemos uma reunião com a Bayer que é titular do registro do imidaclopido que é o produto que está sendo reavaliado em primeiro lugar e com a representação com a presença de especialistas vindos da Alemanha de Portugal e de outras universidades brasileiras discutindo as exigências do IBAMA em relação ao processo de reavaliação em dezembro fizemos um ofício circular suspendendo o registro de novos produtos baseados nessas moléculas em função de que se verificou que de fato havia um risco muito grande delas e uma relação muito grande em relação a mortandade de abelhas condicionando a continuidade do processo de registro a apresentação dos estudos complementares que nós vimos pedindo ao longo do processo de reavaliação em 11 e 13 de dezembro tivemos duas audiências uma na Câmara e uma no Senado aqui na Câmara foi na Comissão de Agricultura Pecuária Abastecimento e Desenvolvimento Rural onde fomos fortemente questionados em relação à medida e nos foi cobrado mais flexibilidade em relação à proibição da aplicação a E. No dia 12 de dezembro então e aqui tem um tema que eu gostaria muito de discutir porque esse projeto de decreto parlamentar vai passar por esta comissão e é um projeto que susta o processo de reavaliação encaminhado pelo Ibama com a alegação de que o processo encaminhado pelo Ibama não tem suporte legal o que é um absurdo porque quem nos deu o suporte legal foi essa casa então é uma contradição a casa está questionando uma delegação que ela deu ao executivo para cumprir com uma função de regulação e agora questiona o papel que nós estamos desempenhando então isso é um tema que eu gostaria de discutir com bastante e maior profundidade se me for dado mais tempo em dezembro então a Bayer apresentou uma proposta para a condução dos estudos solicitados juntamente com os estudos conduzidos na Europa e no dia 21 de dezembro o Mapa emitiu uma nota técnica onde ele propunha com fundamentação técnica e assessoramento da área de pesquisa do Mapa para que a gente flexibilizasse a medida da aplicação aérea na soja e no algodão em função de particularidades dessas culturas e da dificuldade de encontrar substitutos eu quero dizer aqui que os substitutos foram estudados pelo Ibama e para algumas dessas pragas que são mais importantes para as duas culturas de soja e algodão nós chegamos a ter 80 e tantos produtos registrados como substitutivos desses que nós estamos proibindo então o impacto da proibição embora tenha tido uma repercussão muito grande junto ao setor produtivo ainda não está devidamente mensurado e devidamente quantificado para que a gente possa dizer que não há produtos substitutos para esses quatro ingredientes ativos a gente reconhece a importância deles mas ainda não conseguimos ser convencidos de que a agricultura brasileira não dispõe de alternativas em relação a esses quatro produtos e por isso lá em dezembro e aqui eu quero salientar que se a gente pega a imprensa ou a gente ouve falar que o governo brasileiro é omisso em relação a questão da mortandade de abelha ou ouve falar que ele se submete a pressão do setor produtivo e flexibiliza as medidas que adota como se as medidas que a gente adotasse não tivesse fundamentação eu quero dizer que tanto do ponto de vista do que nós adotamos quanto no sentido de restrição quanto que a gente adotou no sentido de flexibilização foi absolutamente fundamentado um conhecimento científico seja da área de toxicologia seja da área do impacto econômico da medida sobre a agricultura trazida com muita competência pelo mapa nesse sentido quando flexibilizamos em dezembro de 2012 fruto de todas essas audiências públicas aqui nessa casa inclusive estabelecemos um prazo para que o mapa estudasse as alternativas e portanto esse prazo esgotou no dia 30 de junho para que estudasse as alternativas e apresentassem as alternativas tanto de manejo quanto de substitutivo dos produtos que nós vimos proibindo do ponto de vista da aplicação aérea para algumas culturas como já foi colocado aqui depois em fevereiro tivemos reuniões com as empresas registrantes no sentido de determinar os estudos que vinham sendo feitos em março já deste ano também aí é importante verificar que tanto o setor produtivo reconhece as medidas do IBAMA como pertinentes como vem trabalhando ativamente e isso deve ser louvado no sentido de buscar alternativas tecnológicas tanto no manejo quanto na forma de aplicação dos produtos por elas registrados no Brasil e em sintonia com o estado da arte dessa situação na Europa e nos demais países Estados Unidos inclusive em 29 de abril então foi que a Comissão Europeia decidiu suspender por dois anos esses mesmos quatro produtos que o IBAMA vem estudando desde 2009 e aí sim ganhou repercussão na imprensa brasileira mas devo dizer então que nós já vimos preocupados com isso e já vimos agindo com bastante celeridade no sentido de verificar isso uma das argumentações mais utilizadas aqui nesta casa na Comissão de Agricultura para justificar a flexibilização da medida por parte do IBAMA era o fato de que a aviação aérea brasileira é muito segura e que portanto nós não deveríamos nos preocupar em relação a questão da aplicação aérea eu devo dizer que nós não temos nada contra a aplicação aérea a única razão de nós restringirmos a aplicação aérea foi um estudo de avaliação de risco que determinou que para esses quatro produtos a aplicação aérea era altamente apresentava risco alto então nós não temos nada contra a aplicação aérea agora dizer que ela é muito segura também é complicado porque a gente sabe que não há controle efetivo sobre toda a aplicação aérea no país e assim como acontece em outras questões no trânsito brasileiro ou em uma série de outros lugares apesar de nós termos todo um instrumento de regulação e de controle sempre há a possibilidade de se fugir da regulação e do controle como foi esse caso que aconteceu no Rio Verde onde um avião passou sete vezes em cima de uma escola e pulverizou 42 crianças com um produto proibido pelo IBAMA de aplicação aérea um dos quatro casualmente um dos quatro proibidos pela nossa pelo nosso comunicado de julho de 2012 que esta câmara quer derrubar então é muito complicado o nosso papel como regulador no meio desta conjuntura de deficiências e de ausência de regulações claras em relação a algumas situações dessas então se isso aconteceu com crianças imagine o que pode acontecer com abelhas ou o que acontece com abelhas claro que é um caso isolado claro que o problema é a ausência de punição para essas situações que acontecem isso não deve ser tomado como uma desqualificação da forma de aplicação aérea no Brasil a gente sabe disso é um caso isolado mas ilustra o risco real que nós corremos no país em relação a essas dificuldades que nós temos de controle e regulação no dia 7 de maio então de 2013 um estudo realizado pelo departamento de agricultura americano e associações profissionais indicou que quase um terço das abelhas das colônias existentes nas diversas regiões dos Estados Unidos morreu durante o inverno de 2012 e 2013 e nos últimos seis anos as taxas de mortalidade atingiram 30% da população de abelhas no país e basicamente efeitos agudos e subletais dos pesticidas sobre as abelhas têm sido cada vez mais documentados e são uma preocupação mundial em 29 de maio de 2013 então o parecer é isso que eu queria salientar principalmente para essa comissão de meio ambiente porque esse tema virá a essa comissão depois de passar pela comissão de agricultura nós temos o parecer do relator deputado Duarte Nogueira do PSDB de São Paulo pela aprovação do projeto de decreto legislativo que suspende o processo de revaliação do IBAMA baseado na legislação brasileira de controle e regulação de agrotóxicos e ele diz que ele propõe no seu parecer que a aplicação aérea é segura e eficaz e que o IBAMA exorbitou dos limites da delegação legislativa e eu vou a primeira questão eu já expliquei e a segunda eu vou explicar a seguinte finalmente então em junho de 2013 a Bayer responde alguns questionamentos do IBAMA em relação a estudos de campo que a gente tinha solicitado serem feitos aqui no Brasil com espécies nativas e acabamos por aceitar os estudos já desenvolvidos na Europa com abelhas apismeríferas europeia em vez de fazer com africanizada basicamente em função de que se verificou teria um custo e um tempo muito maior para se realizar esses estudos os protocolos para a realização desses estudos ainda não estão claros no mundo inteiro e portanto a possível diferença entre um ensaio e outro não seria significativa isso vai trazer um menor custo para as empresas e vai trazer uma maior agilidade na conclusão do processo de reavaliação em 1º de junho então o MAPA apresentou aquele estudo previsto lá na INC nós hoje à tarde estaremos reunidos com o MAPA discutindo as alternativas apresentadas nesse estudo para a aplicação desses produtos na agricultura com relação a nós termos exorbitado o nosso papel eu só queria dizer reproduzir aqui rapidamente eu sei que o meu tempo estourou a lei 7.802 de 98 de autoria desta casa que estabelece a obrigação ao IBAMA e aos outros demais órgãos de registrar os produtos nas três áreas proibindo o registro cujas características causem danos ao meio ambiente e dizendo que caberá à autoridade competente tomar imediatas providências sob pena de responsabilidade dizendo que cabe ao meio ambiente fazer a reavaliação ambiental dizendo que sempre que os produtos apresentarem problemas ao meio ambiente poderão ser reavaliados a qualquer tempo e ter seus registros mantidos alterados suspensos ou cancelados então quem está exorbitando aqui do seu poder é esta casa e não o poder executivo o decreto 4074 traz também a regulamentação da lei e portanto estabelece com mais clareza essas situações em que nós estamos nos deparando finalmente dizendo que cabe ao órgão registrante propor mudança de formulação dose ou método de aplicação desculpa se eu excedi não você excedeu só nove minutos mas eu obrigado foi importante eu quero agradecer então a você Marcio dar os parabéns para nós a comissão é muito importante e eu tenho duas coisas que eu gostaria de falar a primeira aliás três coisas a primeira é a presença do deputado Fernando Ferro aqui na comissão é um dos grandes lutadores e ativos parlamentares dentro da nossa comissão a segunda coisa que o professor Eduardo Mota Alves Peixoto docente do Instituto de Química da USP da Universidade de São Paulo também foi convidado para essa audiência como expositor mas infelizmente ele teve que fazer uma cirurgia e realmente não pôde ver e eu quero dizer ainda com relação a questão aí da comunicação do Ibama e dessa tentativa de de sustar o decreto legislativo eu quero dizer o seguinte que o Partido Verde se manifestou claramente sobre isso e a comissão também mas principalmente o Partido Verde eu não vou ler toda a comunicação do Partido mas eu gostaria de salientar nós entendemos que o comunicado do Ibama se faz absolutamente necessário nos termos em que foi apresentado e à luz disso a bancada do Partido Verde na Câmara dos Deputados vem a público alertar para uma tentativa de revogação do referido comunicado em trâmite na Câmara dos Deputados trata-se do projeto de decreto legislativo 809-212 hoje na Comissão de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural dessa casa que o objetivo é sustar os efeitos de publicação do referido comunicado do Ibama o PV lamenta que justamente na semana do meio ambiente pode ser aprovada a proposta que representa mais uma agressão ao meio ambiente à biodiversidade à saúde da nossa população e ao equilíbrio ecológico se isso ocorre é sacramentado mas um desserviço à produção de alimentos no nosso país e mais pessoas podem ser contaminadas e nós já tínhamos conhecimento do ocorrido nessa escola em Rio Verde em Goiás então a nossa posição é muito clara e vamos estarmos juntos aí e até parabenizar o Ibama por essa atitude corajosa que não é contra a agricultura é a favor da agricultura mas aqui tem duas tendências bem claras dentro do nosso parlamento você tem a tendência ambiental e tem a tendência rural ruralista e a gente acha que não há contradição entre o negócio e a preservação não há uma contradição entre o econômico e o humano não há contradição essa contradição interessa só os que querem ver apenas o viés econômico nas decisões ambientais eu gostaria de chamar agora o nosso Alexandre José Catelã que é chefe-geral do Centro Nacional de Pesquisa de Soja do Embrapa para a sua exposição obrigado deputado Antônio Roberto a sua pessoa e do deputado Pena também em nome do presidente da Embrapa Maurício Lopes gostaríamos de agradecer muito pelo convite pela oportunidade de participarmos desse importante debate evidentemente que aqui nós vamos tentar colocar a questão da forma mais técnica possível e como eu sou do Centro Nacional de Pesquisa de Soja também coube a mim falar mais da questão relativa à problemática na soja bom fazer um breve histórico do problema muito rapidamente porque já foi colocado mas basicamente a partir do final da década de 80 passou a ser observada a redução da população de abelhas em diversas partes do mundo isso antes ainda de se falar do problema do colapso das colônias entre vários fatores foi aventada a hipótese do desaparecimento estar sendo causado pelo uso de inseticidas aplicados para a proteção de cultivos próximos às colmeias nos últimos anos como já vimos vários inseticidas foram banidos como os do grupo dos organofosforados não foi mencionado aqui mas metamidofose endosulfã que eram amplamente utilizados em soja em especial para o controle de perceveiros que é um dos principais grupos de pragas da soja o banimento desencadeou a busca por outras alternativas como os inseticidas do grupo dos neonicotinoides que é os que estão agora sendo reavaliados cuja estrutura química é derivada da nicotina e são menos tóxicos para os vertebrados então na oportunidade foi colocado como um grande avanço a substituição desses produtos os neonicotinoides eles funcionam basicamente como neurotoxinas que interferem no sistema nervoso dos insetos prejudicando o olfato e a memória isso pode causar a desorientação tanto dos insetos pragas quanto dos insetos úteis no caso dos polinizadores dificultando o retorno por exemplo de colmeia às abelhas do retorno das abelhas à colmeia desculpe bom então estudos demonstram que as abelhas estão ameaçadas em muitas áreas do mundo incluindo áreas distantes do uso de neonicotinoides certo também ocorre essa mortalidade já que outros fatores podem apresentar alto risco de mortalidade e alguns exemplos aqui os principais citados na literatura especializada como ácaros vários tipos de ácaros atacam as abelhas outros agrotóxicos vírus fungos estiagem a seca é um dos principais problemas da mortalidade de abelha porque acaba com forrajamento diminui muito forrajamento fogo da mesma forma ou má nutrição das colônias além de plantas produtoras de polio ou de néctar tóxicos às abelhas pra quem se interessa pelo assunto eu sugiro esse artigo aqui que é um artigo muito interessante que vai fundo nessa questão das principais causas atribuídas para o distúrbio do colapso das colônias que é o CCD e eles chegam à conclusão que isso é ocasionado por uma conjunção de fatores que leva ao enfraquecimento das abelhas ou dos insetos polinizadores e do seu sistema imunológico deixando as mesmas suscetíveis a infecções por micro-organismos em especial o vírus de paralisia aguda israelense o IAPV praticamente em todas as colônias onde foi observado esse tipo de mortalidade foi detectado esse fungo desculpe esse vírus mas que eles colocam que esse vírus infectou as abelhas porque elas estavam enfraquecidas por várias razões entre elas talvez os próprios inseticidas evidentemente na questão da soja os percevejos temos mais de uma espécie de perseveres são uma das principais pragas que atacam a cultura para dar alguns números 27% do controle de perseveres em soja no Brasil é efetuado por aplicação aérea principalmente no centro-oeste o não controle de perseveres implica uma redução média de 20% na produtividade da soja o que pode reduzir drasticamente a qualidade da semente principalmente terminação em vigor assim como dos grãos prejudicando a produtividade da próxima safra também na soja para o controle de percevejo existem na prática aqui eu não vou falar em produtos comerciais porque como o coordenador Márcio colocou existem muitos produtos comerciais mas em termos de princípios ativos basicamente nós temos aqui duas opções sendo uma delas a mistura pronta para o uso de piretroide mais neonicotinoides e a outra o acefato então basicamente duas classes de produtos essa pouca opção de mecanismos de ação diferenciados acelera o processo de seleção de inseticidas resistentes pelas pragas o que pode comprometer a eficiência e vida útil dos produtos já existem casos comprovados de populações de perseveres resistentes ao acefato o que torna ainda mais indispensável o uso dos neonicotinoides na soja além disso no que se refere a toxicidade para as abelhas o acefato que é uma das opções que não está aqui em consideração não representa uma alternativa aos neonicotinoides pois tem se mostrado também tóxico as mesmas certo aqui é só um quadro bem rapidamente que mostra as principais classes de produtos iniciando aqui em 2000 para o controle de perseveres que a maioria deles foram descontinuados ou estão sendo descontinuados aqui nós temos em vermelho dois neonicotinoides duas combinações e se esses produtos forem realmente descontinuados nós teremos basicamente três opções de classes de produtos para controle dessas pragas sendo que esses produtos cada um controla basicamente uma espécie de percevejo ou seja nós ficaríamos praticamente sem opções para o controle desses insetos certo aqui é para dar uma para quem não é não acompanha muito a questão da soja a soja tem crescido tremendamente a produção de soja no Brasil a produção tem crescido muito mais que a área ou seja que tem aumentado e a produtividade então nós tivemos na última safra aqui em 2002 2013 uma área aqui em torno de 27 milhões de hectares de soja com uma produção de praticamente 83 milhões de toneladas e se estima que para a próxima safra ainda vai haver um crescimento a soja hoje é o principal produto agrícola brasileiro e representou no ano de 2012 divisos em torno de 30 bilhões de dólares para o Brasil só em termos de exportação e a soja na verdade é que tem segurado a balança comercial brasileira positiva o que até isso já está ultimamente já está ficando difícil mas se não fosse pela soja não essa balança seria altamente negativa então só para dar alguns números nesse sentido a questão da floração em soja é importante já que a visitação dos insetos polinizadores se dá basicamente durante a floração nós temos que fazer algumas considerações nós temos basicamente dois tipos de soja nesse sentido a soja de hábito de crescimento determinado onde o período de florescimento é bem definido e o crescimento a planta cessa após o florescimento então cessam logo as flores mas nós temos também a soja de hábito de crescimento indeterminado cujo período de floração pode se estender até o início da maturação dos grãos e com isso poderia haver um problema teórico na questão da aplicação dos produtos mas se observou que a partir de R3 que é o início de formação das vagens decresce a formação de flores e aparentemente sua atratividade para as abelhas então não havendo mais problemas para a aplicação de produtos a partir deste momento o uso de neonicotinoides em soja ou de qualquer outro produto para controles perseveres é necessário justamente a partir desse estágio do R3 quando há formação de vagens e a diminuição da visitação de abelhas nas flores de soja e aqui algumas considerações sobre as abelhas no Brasil é importante ressaltar que a questão das abelhas melíferas no Brasil é bastante diferente da situação na Europa e nos Estados Unidos principalmente uma das razões é porque as nossas abelhas são africanizadas e a maioria dos trabalhos sobre mortalidade de abelhas no exterior foi feita com abelhas europeias e suspeita-se que as abelhas africanizadas sejam menos sensíveis a alguns dos fatores de mortalidade o que está sendo ainda objeto de investigação o outro fator também bastante diferente é que nós não temos invernos rigorosos ou seja com neve como tem esses países e aqui especificamente a soja como uma planta forrageira para as abelhas a soja é uma planta autógama ou seja ela faz autofecundação a flor se autofecunda quando a flor abre ela já está fecundada menos de 2% de polinização é cruzada ou seja menos de 2% quando a flor abre ela ainda não está polinizada e pode ser polinizada então por esses insetos as flores individuais ficam pouco tempo disponíveis para a visitação das abelhas e por isso ela é uma cultura pouco visitada pelas abelhas comparando com outras evidentemente a polinização por abelhas aumenta a produtividade em condições controladas tem vários trabalhos que mostram isso e o que são condições controladas basicamente se fazem gaiolas no campo se coloca as abelhas ali e se observa um incremento da produtividade mas em condições naturais ou seja no campo aberto em grandes extensões isso pode ser diferente esse aqui é um trabalho feito no nordeste especificamente em Limoeiro do norte no Ceará onde nós observamos não é um trabalho nosso é uma produção de néctar por cultivar de soja no decorrer do dia então aqui são as horas do dia se observa que conforme pela manhã existe maior produção que vai decrescendo após o meio dia e aqui é a visitação das abelhas para coleta de néctar e pólen então aqui néctar que é para a produção do mel se percebe que a partir do meio dia e principalmente então a partir das 13 horas praticamente essa visitação cessa isso aqui é um trabalho nosso da Embrapa que é feito fizemos agora na última safra em Ortigueira no Paraná é uma condição evidentemente diferente Ortigueira para ter uma ideia é o município maior produtor de soja do Paraná e o segundo maior do Brasil então se observa aqui com inseticida são neonicotinoides com inseticida e sem inseticida que é a média geral e aqui são as horas do dia visitação de abelhas então se percebe em primeiro lugar que praticamente não há diferença entre quando se faz aplicação e quando não se faz em segundo lugar que a visitação das abelhas é muito pequena aqui é o número de abelhas por metro no pico aqui nós temos aqui em torno de 0,4 abelhas por metro de soja o que realmente é bem pouco e cai também no decorrer do dia embora demore um pouco quando se compara com o nordeste para cair e nós atribuímos isso porque as temperaturas do nordeste são evidentemente mais altas que da região sul mas também acaba caindo principalmente a partir das 14 horas aqui então é também esse mesmo trabalho visitação de abelhas em três lavouras durante o ciclo só que aqui é no ciclo na safra então aqui começando no início de dezembro se vê que quando inicia a floração da soja é que realmente inicia então a visitação antes disso praticamente a visitação não existe e quando se encerra o florescimento que aqui é justamente nós estamos considerando aqui o estádio R3 começa a diminuir sensivelmente essa visitação aqui nós temos então as aplicações de inseticidas no caso é uma aplicação só por área mas estão as três essa aqui é uma média das três áreas certo e eu vou pedir agora esse é um depoimento de dois produtores de soja que são também apicultores em ortigueira e um de Luiz Eduardo Magalhães é um vídeo muito breve vou pedir que coloque agora por favor no ano de 1970 78 eu tinha 300 colmeia hoje eu tenho mil então não diminuiu as abelhas minhas abelhas aumentou vão falar de mim quando atrasado se não me falha a memória eu perdi 300 colmeia isso são 30% mas no outro ano eu peguei 500 colmeia então aqui em ortigueira eu creio e acredito e eu tenho conhecimento de todos os apicultores da região e eu nunca ouvi falar que a abelha que é ortigueira morreu por envenenamento de laroura o que que acontece na florada de soja se o senhor fosse abelha o senhor viria para a soja para pegar polo e pegar néctar eu não sei se eu ia se eu não ia só que eu acho que na abelha a gente não vê muito pouca abelha na soja e que a soja não oferece os produtos que as abelhas e ela além disso que ela tem fartura também na floresta o que você observou nesses anos nessa tua experiência de 20 anos é que é possível ter lugar para a soja e para a abelha também soja, milho para a agricultura em geral lógico que um não afeta o outro dá para conviver os dois tranquilo bom, esse que aparece fazendo a entrevista é o doutor Dércio Gazzoni que está coordenando esses trabalhos rapidamente aqui aqui a participação das uma das coisas que os produtores relatam não só esses evidentemente nós temos entrevistado vários produtores é que quando se faz a aplicação de inseticida na lavoura as abelhas não visitam elas sabem sentem o cheiro e acabam não visitando e por isso seria uma das razões para não haver essa mortalidade bom participação das regiões brasileiras na produção de mel então aqui nós temos a região sul que era a maior produtora decresceu um pouco também é a segunda maior produtora de soja no Brasil a região nordeste que está crescendo ultrapassando a região sul aqui eu quero ressaltar que também existe um grande trabalho da Embrapa para incentivo da produção de mel na região nordeste aqui a região centro-oeste a região norte a região centro-oeste onde tem a maior produção de soja no Brasil e que embora a produção de mel seja muito pequena ela está crescendo e aqui é um trabalho feito pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que mostra a evolução da produção de mel no Brasil iniciando aqui nos anos 70 até o ano 2010 e isso aqui foi retirado do trabalho textualmente o que eles colocam atualmente a apicultura brasileira vivencia vertiginoso crescimento fomentado principalmente pelas exportações e melhoria do mercado interno isso aqui só para convidar nós estamos organizando um debate um workshop sobre esse assunto o uso de neonicotinoides e a mortalidade de abelhas vai ser dia 14 de agosto em Londrina Paraná quem tiver interesse está convidado inclusive o coordenador do registro de agrotóxicos aqui Luiz Rangel vai ser um dos panelistas e aqui algumas medidas para reduzir a mortalidade de abelhas e insetos polinizadores para ajudar nesse debate usar produtos menos tóxicos aplicar os produtos nas horas e períodos de menor visitação nós percebemos que isso é perfeitamente possível isso aqui é o que dizem os especialistas esterilização e higienização de colmeias nos países desenvolvidos eles usam raios gamas antes de sua reutilização por quê? porque muitos patógenos permanecem nas colmeias e nas caixas de um ano para o outro manter áreas com vegetação com forrajamento das abelhas abelha bem nutrida é mais resistente a CCD e aqui é importante ressaltar que o código florestal com as suas áreas de reserva permanente e reserva legal de proteção permanente e reserva legal podem propiciar esse tipo de refúgio para as abelhas então só para terminar se por um lado é importante minimizar os impactos do controle de pragas sobre as abelhas e demais insetos polinizadores por outro lado o produtor necessita alternativas viáveis para o controle das pragas especialmente de perseveres no período de maior prejuízo desses insetos obrigado e nós da Embrapa estamos à disposição nós vamos continuar estudando o assunto e o que a gente puder colaborar nós estamos aí para isso obrigado parabéns parabéns Castelan José Castelan Alexandre José Castelan e também os nossos agradecimentos sempre é muito bem-vindo os técnicos de alto nível aqui na nossa Câmara e agora eu gostaria de chamar a professora Maria Cecília de Lima e Sá de Alencar Rocha pesquisadora da Universidade Federal da Bahia Bom, bom dia a todos eu sou Maria Cecília sou pesquisadora da Universidade Federal do Bahia faço parte da equipe da professora Blandina nosso laboratório lá é de Biologia e Ecologia de Abelhas agradeço pelo convite e espero trazer boas contribuições para que vocês possam promover essa melhoria nas políticas públicas que nós temos aqui bom a minha contribuição eu vou tentar fazer basicamente na abelha o meu foco vai ser bem na abelha porque é o meu objeto de estudo então aqui o uso de agrotóxicos e seus efeitos sobre as abelhas a brasileira não está um pouco longa que eu vou tentar fazer um pouco mais geral mas os colegas já contribuíram bastante falando algumas coisas então em alguns pontos eu vou passar um pouco rápido bom em primeiro lugar o que é a polinização a polinização ela é um serviço que o ecossistema presta para a gente chamado que faz parte de um conjunto dos serviços do ecossistema bom o que são esses serviços são as condições do processo pelos quais os ecossistemas naturais e as espécies neles inseridas compõem suportam e preenchem a vida humana como por exemplo aqui nós temos quatro podemos classificar esse serviço do ecossistema como quatro tipos o primeiro tipo é o tipo de abastecimento que são os serviços que vão promover a produção de alimento por exemplo ou de controle como os que vão regular a poluição do ar a poluição da água a renovação o ciclo hidrológico o cultural a diversidade cultural os valores estéticos mas o nosso foco quando a gente está falando de polinização em abelhas são os serviços de suporte na qual a polinização faz parte bom esse serviço como é que eles vão agir em nosso benefício nós dependemos dele se os serviços prestados pelo ecossistema a gente deixa de existir porque senão a gente não vai ter oxigênio a gente não vai ter água e a gente não vai ter comida tá então desculpa o ser humano ele vai depender da biodiversidade e funções do ecossistema e essa biodiversidade e função vai promover a contribuição e vai fazer esse serviço do ecossistema funcionar tá bom e a influência das instituições vem aqui tanto enquanto esses serviços vão ser prestados enquanto nós vamos depender desses serviços bom e aí a gente vem então para o nosso foco que é a polinização o que é essa polinização e por que ela é tão importante né bom a polinização é a transferência do grão de pólen do estigma da planta tá como a gente pode ver aqui a abelha ela vai pousar a flor vai transferir tá vendo que ela está toda suja aqui de amarelo é o pólen é o gometa masculino da flor tá ela vai transferir esse esse pólen da antera que é o órgão masculino para o estigma que é o órgão feminino tudo bem isso vocês não precisam saber é só para vocês entenderem porque que é tão importante então a planta ela não vai se reproduzir se não houver polinização a questão é a polinização pode ser feita por ela mesma como o o nosso colega falou sobre a soja mas ela pode ser feita pelo vento pela água por diversos fatores mas os animais são responsáveis por 90% da polinização das plantas com flores que existem no mundo tá então a polinização ela é importante tanto em ambientes naturais e remotos quanto em ambientes altamente manejados e aí esse declínio extremo da polinização pode trazer grandes problemas por que? no caso aqui nós temos uma xilócopa que é uma abelha que todo mundo conhece muito como besouro porque ninguém sabe que nós temos diversos tipos de abelha e essa é uma abelha solitária sem a xilócopa sem a polinização do maracujá não há fruto sem o fruto a gente não vai ter alimento por exemplo com o nosso lobo-morá que uma das frutas que o lobo-morá come é o maracujá então os polinizadores vão afetar diretamente a produção de alimentos pode ser diretamente mesmo sendo responsáveis pela produção do fruto como pode ser de maneira indireta melhorando a qualidade melhorando a produtividade então nós temos aqui que 75% das 115 principais culturas existentes no mundo dependem dos polinizadores para a produção de frutos e sementes além disso o valor anual do serviço de polinização promovido pelos polinizadores bióticos que são os animais eles vão render em 2005 que foi quando esse estor foi feito cerca de 153 bilhões de euros para a agricultura mundial então o serviço de polinização não é somente um serviço para a manutenção do ecossistema também tem impacto econômico então as abelhas elas vão interferir e ser responsáveis pela produção de cerca de 15% a 30% da produção mundial de alimentos além disso estima-se que 40% dos polinizadores existentes sejam abelhas porque nós temos insetos pássaros morcegos besouros formigas vai fazer um total de cerca de 40 mil espécies de abelhas no mundo nós conhecemos muito essa daqui mas não no Brasil ela não é a principal abelha ela é a principal abelha manejada no mundo inteiro ela é uma abelha africanizada o que é isso? o nome científico dessa abelha é a apis melifera nós temos a apis melifera melifera angústula e a apis melifera diversos tipos de sub-raças então essa abelha africanizada o que aconteceu? primeiro vieram os colonizadores trazendo a abelha europeia que é a apis melifera e depois na década de 50 o professor Kerr ele trouxe da África a apis melifera também mas eram duas sub-espécies diferentes ao chegar aqui elas se cruzaram e formaram um híbrido então a abelha apis melifera ela é especial sim porque ela é única na América é a apis melifera africanizada mas ela é muito parecida com a apis melifera que existe na Europa e com a apis melifera que existe na África então no Brasil a gente estima que a gente tenha cerca de 5 mil espécies de abelhas aqui está a diversidade do tipo de abelhas nós temos abelhas sociais que tem as colmeias e nós temos abelhas solitárias que não tem colmeia só que dessas 5 mil espécies catalogadas em museus zoológicos nós temos somente cerca de 2 mil então essas 2 mil espécies contribuem para a polinização do ambiente natural e dessas 2 mil espécies cerca de 1995 estão nos ambientes naturais e não são manejadas tá bom porque que a abelha é um polinizador tão importante porque elas dependem das flores durante todo o seu ciclo de vida nós temos aqui uma colmeia bem diferente do que a gente está acostumando a ver porque é uma colmeia de meliponínio tá nós temos aqui essa grandona que é a rainha e tudo isso aqui é néctar pólen que as abelhas usam desde a fase larval até a fase adulta para poder se alimentar tá é a fonte energética da abelha é o néctar e a proteica é o pólen bom aqui nós temos a diversidade de abelhas que influenciam na nossa produção de comida tá a apis melífera ela é um excelente polinizador da maçã a xilócopa do maracujá essa daqui ela é muito especial porque ela coleta óleo e é ela que poliniza a acerola tá nós temos aqui a trigona espintos que ela poliniza a goiaba nós temos aqui ó uma cintris que poliniza o morango e nós temos aqui a apis melífera novamente polinizando a nossa castanha tá essa diversidade aqui ó dessas todas somente a apis melífera ela é produzida racionalmente tá certo todas as outras vem das áreas natural bom é mas nós temos um cenário atual que aponta uma crise porque há uma extinção grande de diversas espécies que promovem a polinização por quê principalmente devido às mudanças provocadas na paisagem mas a mudança provocada na paisagem não é somente a mudança visual tá os neonicotinoides e os peretróides e todos os outros agrotóxicos promovem mudanças também a gente vai ver como então esse déficit de polinização ela ocorre tanto em escala local pontual ali numa pequena cidade quanto em escala regional e o que acontece existe evidência de que esse declínio de polinizadores pode ser causado por mudanças no uso na terra como a extensão da fronteira agrícola aumento do uso de agrotóxicos redução na adversidade de fontes de alimentos e por problemas como por exemplo a desordem do colapso da colônia que é o que a gente vem discutindo até então bom como é que esse uso intensivo de agrotóxicos pode influenciar pode influenciar a vida das abelhas em primeiro lugar a expansão da fronteira agrícola além de por si só já promover uma destruição do âmbito dessas abelhas ela com a expansão da fronteira a gente vai ter mais plantas a gente vai ter mais manejo a gente vai ter um maior uso de agrotóxicos tá então o que que acontece o agrotóxico ao ser aplicado na lavoura vai atingir os locais onde as abelhas fazem ninho que são chamados locais de nidificação vai atingir a fonte de alimento que são as flores né e vai atingir também aonde as abelhas solitárias fundam seus ninhos tá o que que acontece o uso intensivo de agrotóxico vai levar a uma contaminação do ambiente não só o ambiente da lavoura e vai provocar o que uma mortandade de indivíduos e principalmente os efeitos subletais porque a mortandade de indivíduos você enxerga você viu a abelha morreu você teve prejuízo mas os efeitos subletais eles são silenciosos e a gente vai ver por que aqui nós temos algum um diagrama de caminhos para mostrar a complexidade de que envolve o uso intensivo e desordenado de agrotóxicos nós temos o primeiro e talvez o principal problema da aplicação aérea que vem sendo tão discutida que é a deriva não há como haver um controle efetivo da deriva principalmente na aplicação aérea porque a deriva é a partícula sendo levada pelo vento por mais que existam regras que diminuam essa deriva esse controle não é bem feito em campo e isso eu falo por experiência própria fatores abióticos como temperatura velocidade do vento água chuva tudo isso vai influenciar a permanência ou não desse agrotóxico no ambiente então ela vai ter mais tempo ou não de entrar em contato com esse agrotóxico o tipo de agroquímico os neonicotinoides apesar de serem classificados como classe 3 são extremamente tóxicos para as abelhas porque eles são neurotóxicos e acabam influenciando o comportamento dessas abelhas a formulação que é uma coisa que não foi discutida aqui que é o que o tipo que a gente vai aplicar é granulado é pó é líquido essa formulação vai influenciar também e a topografia do local por que quando a gente tem muita montanha muita floresta muita coisa a gente vai impedir essa deriva maior mas quando a gente não tem a gente tem um campo plano onde o vento passa livremente essa deriva vai ser maior ainda então todos esses todos esses componentes vão promover ou não a contaminação do ambiente e esse ambiente uma vez que a abelha entra em contato com esse ambiente contaminado ela vai sofrer os efeitos subletais os letais que é a própria morte da abelha e também vai afetar o forrajamento por que? o inseticida ele não serve só para matar a abelha desculpa os insetos ele serve para também repelir esses insetos então quando você contamina o ambiente com um agrotóxico e vai repelir o inseto a abelha diminui a sua a sua oferta de alimento por que? se você chega no supermercado e tem uma uma prateleira que está fechada a vidro com chave você não vai pegar aquele produto que está ali dentro por que? você não tem acesso àquele produto você vai pegar o resto mas se o resto for muito pouco você vai ficar sem o seu alimento o mesmo acontece com as abelhas se o se a o componente vai repelir aquela abelha ela não vai acessar aquele pólen e aquele nécta tudo isso vai prejudicar a manutenção das colmeias então uma vez essa manutenção das colmeias prejudicadas se a gente tem colmeias fracas colmeias que morrem colmeias que não vão se reproduzir colmeias muito pequenas nós vamos influenciar a dinâmica da população naquelas abelhas no local isso vai afetar a comunidade de abelhas que está presente ali e vai então prejudicar provocar um déficit no serviço de polinização e esse uso de agrotóxico quais são os riscos do uso? em primeiro lugar nós temos alguns eventos associados diretamente ao uso de agrotóxico no Piauí em Minas em Santa Catarina no Rio Grande do Sul esses eventos foram relatados pelo professor Malaspina que é da Reclara de São Paulo onde foram feitos os testes e foi detectado que aquelas abelhas morreram por causa da contaminação de agrotóxicos devido a má aplicação ao mau uso daquele agrotóxico o que é muito comum e nós temos os principais acidentes acontecendo em São Paulo por quê? em São Paulo nós temos uma vasta área plantada e nós temos um grande manejo de abelhas então a gente consegue detectar mais facilmente que as abelhas estão morrendo mas as abelhas que estão no ambiente que são a nossa principal fonte de polinização não estão sendo levadas em consideração a gente não sabe o que está acontecendo com elas esse aqui foi o último acidente no qual eu ouvi que você engaveu um peixe eu estou devido à aplicação aérea do agrotóxico na cana-de-açúcar onde os produtores perderam quase 90% das coméias que tinham e dependiam daquelas coméias bom aqui tem um outro dado importante que o que? o Brasil ele é o maior consumidor de agrotóxico do mundo desde 2008 nós consumimos cerca de 300 mil toneladas de agrotóxico por ano de acordo com o professor Estadotto da Embrapa certo? além disso um relatório da Brasco mostrou que a quantidade consumida de agrotóxico por hectare aumentou muito de 2002 para cá e aí o que vai causar o que esses agrotóxicos vão causar nas abelhas em primeiro lugar a morte quando a dosagem é muito alta vai matar em segundo lugar o agrotóxico vem sendo altamente associado a essa desordem do colapso da colônia só que alguns estudos mostram que não e essa divergência é muito grande não há uma conclusão sobre isso a única coisa que se sabe é que é uma congruência de fatores e nós temos os chamados efeitos subletais esses efeitos subletais são diversos desde a desorientação da abelha que ela não consegue voltar para a colmeia desde a má formação de crias do enfraquecimento do sistema imunológico irritabilidade uma abelha acaba matando a outra por causa da irritabilidade provocada pelo agrotóxico nós temos a abelha a abelha social principalmente ela tem uma divisão de trabalho muito certinha dentro da colmeia de acordo com a idade da abelha a abelha tem uma função ela vai ser lixeira ela vai ser forrageira ela vai cuidar da prole e o que é que acontece há uma confusão mental nessas abelhas e essas abelhas passam a não cumprir suas funções e num local onde as pessoas não cumprem suas funções esse local não funciona direito e essa colmeia acaba então sendo prejudicada e a manutenção dela acaba sendo difícil bom então principalmente os neonicotinoides vão provocar alterações comportamentais nesses indivíduos que vão causar sérios prejuízos a manutenção das abelhas no ambiente aqui nós temos outro diagrama de caminhos olha o tamanho da complexidade do efeito do agrotóxico sobre a abelha em primeiro lugar nós temos o efeito subletal que vai atrapalhar a atividade motora a abelha não consegue voar vai provocar problemas na divisão de trabalho a comunicação as abelhas se comunicam através da chamada dança das abelhas elas não conseguem fazer essa dança e acabam não indicando onde tem alimento e as abelhas queriam buscar aquele alimento não buscam porque não sabem onde ele está problemas na formação da progene as árvores são mal formadas e acabam morrendo a detecção de odores como eu falei pra vocês cada vez efeito de repelência a abelha não sente o cheiro da flor e acaba não indo naquela flor passa batido ela deixa lá aquele montão de flor que está disponível para alimentação e acaba não levando comida para a coméia a própria desordem do colapso e também a produção de rainha porque a rainha acaba morrendo muito cedo e a coméia acaba ficando órfã tudo isso vai provocar um efeito negativo na atividade forrageia dessas abelhas e esse forrageia é onde a abelha busca o alimento e uma vez que ela não consegue buscar um alimento nós temos então a manutenção dos indivíduos e das coméias prejudicada e quais são essas vias de contaminação já passei do tempo primeiro lugar o principal via é durante o voo porque as partículas dos produtos as partículas dos produtos ficam retidas no sistema respiratório da abelha no corpo da abelha no pólen que ela coleta ou mesmo no lector que ela está coletando então nós temos aqui o agrotóxico ele vai contaminar o ar, o solo e a água através da inalação ou da deposição nas plantas as abelhas vão entrar em contato com esse agrotóxico podem sofrer ali mesmo os efeitos daquele agrotóxico ou levar para dentro da colônia e então prejudicar o desenvolvimento e a manutenção daquela colônia aqui um esquema básico para mostrar qual é o principal problema e qual seria a grande dificuldade de manutenção primeiro lugar nós temos a aplicação do agrotóxico que vai sofrer deriva maior ou menor mas ele vai sofrer deriva então o que é que acontece esse agrotóxico acaba contaminando além da própria plantação o ambiente ao redor uma vez esse ambiente contaminado as abelhas vão entrar em contato essas bolinhas representariam as colmeias distribuídas no ambiente as abelhas vão entrar em contato com isso e vão levar esses contaminantes para dentro da colônia mas não só as abelhas e colônias que estavam naquele raio aonde a nuvem passou então ela entrou em contato direto durante o voo as abelhas que estão fora mas que buscam alimentos naquela região também dentro da própria cultura ou nas bordas daquela cultura onde a mata elas vão levar aquele poluente para dentro da colmeia do mesmo jeito e aí o que acontece quais são as principais conclusões que a gente tira primeiro lugar as abelhas não são algo desses agentes químicos mas são altamente vulneráveis por forragem a eras agrícolas contaminadas tanto dentro da própria da própria cultura como ao redor daquela cultura mesmo que a cultura não dependa da abelha a abelha vai passar por ali e principalmente o agrotóxico vai contaminar o ambiente ao redor daquilo ali e uma paisagem amigável aos polinizadores é abrigável também a agricultura porque hoje já se sabe que monoculturas em vastas extensões prejudicam a manutenção da própria monocultura quanto do ambiente então quanto maior a área menos abelhas a gente vai ter se a área não tiver locais disponíveis para a nidificação das abelhas isso é verdade mas quanto maior a área menos abelhas disponíveis para as outras culturas e para o benefício daquela própria cultura a gente vai ter também por isso a gente deve sempre tentar adotar e tentar buscar através dessas políticas públicas práticas amigáveis aos polinizadores a perda dos polinizadores ela é considerada um evento dificilmente irreversível por quê? em primeiro lugar não se sabe a escala de tempo que seria necessário para que isso acontecesse e nem qual a magnitude da recolonização natural se a gente já tirou boa parte do ambiente natural que seriam as nossas fontes de novas coméias como é que a gente vai conseguir fazer isso no ambiente manejado ou no ambiente natural em terceiro lugar é como a gente vai remediar a perda de polinizadores nativos por quê? apesar de nós não vermos eles estão ali trabalhando para nós por quê? existe uma diferença muito grande a ápice melifra por exemplo que é a mais conhecida ela não faz um processo chamado de bus pollination que é a polinização por vibração e diversas plantas tanto que existem na mata quanto o tomate por exemplo eles precisam dessa vibração para a liberação do pólen para só então esse pólen sair de dentro da anterra e poder ir para o estigma a ápice não faz isso então não adianta a gente criar um monte de ápice porque a ápice por exemplo não vai ter não vai promover uma polinização eficiente do tomate é um exemplo que é o mais clássico de todos da bus pollination tá? e existe então existe a necessidade urgente de se reduzir o uso desses agrotóxicos não só em quantidade mas também na toxicidade desses agrotóxicos a capina seletiva ela é muito importante para a abelha porque apesar de não ser tão interessante para o agricultor às vezes é necessário manter certas plantas que não sejam daninhas dentro da lavoura para que a abelha possa visitar do que retirar porque aí você consegue promover uma atração maior daqueles polinizadores para a sua cultura tá? também a escolha da formulação adequada como eu mostrei para vocês as formulações em pó seco são as mais prejudiciais para as abelhas e as granuladas são as menos prejudiciais então isso também é muito importante você levar em consideração e o método de aplicação menos poluente porque quando você aplica a uma distância muito baixa próximo da lavoura em uma área pequena você promove uma menor deriva do que se você aplicar em grandes áreas através da aplicação aérea por exemplo tá? não só da aplicação aérea porque a aplicação de extrator também provoca essa deriva ok? e existem diversas lotanas a serem preenchidas antes de se dizer que o agrotóxico causa ou não mal ao polinizador por quê? quais são os efeitos provocados nas abelhas silvestres as abelhas silvestres brasileiras principalmente as sociais são muito menores que as ápices melíferas então a ápice melífera ela é mais ou menos desse tamanho tá? e existem abelhas que são nativas que são chamadas de abelha mosquito de tão pequenininha que ela é que ela pousa você acha que é um mosquitinho uma abelha dessa com certeza tá mais suscetível ao efeito do agrotóxico do que a ápice melífera qual o nível de contaminação das comédias existentes ao redor das plantações por quê? esse nível de contaminação é completamente desconhecido tá? o nível de contaminação do mel e do poli das comédias que estão ali também além da quais os agrotóxicos estão sendo usados por quê? em campo eu já vi presenciei sou testemunha que diversos agrotóxicos proibidos para determinada ouro são usados certo? além disso diversos agrotóxicos são usados ao mesmo tempo e não adianta levar em consideração só a floração da 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 produção agrícola existe tem que se levar também em consideração a floração da floresta ao redor por quê? a floresta ao redor pode ser a principal fonte de alimentos para aquelas abelhas tá? e qual o nível de contaminação dentro da mata? ok? desculpa por ter me estingido obrigada parabéns parabéns Maria Cecília o nosso agradecimento pela sua contribuição tão importante tão precisa e agora eu gostaria de chamar o senhor José Cunha que ele é presidente da Confederação Brasileira de Apicultura com a palavra então José Cunha bom dia a todos agradeço a comissão convite e vim aqui representar os manejadores das abelhas os apicultores e meliponicultores nós somos a ponta nós somos diretamente afetados por decisões tanto das empresas fabricantes quanto do resultado das pesquisas e dos exploradores da produção agrícola essa valorização das commodities no mundo levou vários países o Brasil especialmente a ampliar as áreas agricultáveis e quem pagou está pagando esse pedágio alto são as abelhas porque junto com o aumento das áreas agricultáveis vieram na mesma proporção o uso dos agrotóxicos então vou primeiramente contextualizar o que que envolve a cadeia pícola então é muito romântica a nossa atividade nós fazemos um trabalho muito importante tanto para a natureza como para para a humanidade no Brasil o sistema pícola ele está organizado em uma organização central que é a Confederação Brasileira de Apicultura com sede em Porto Alegre na Universidade Federal em cada estado nós temos uma federação mais uma com status de federação no Distrito Federal 4 mil associações e cooperativas uma referência aos 5 mil municípios que nós temos no Brasil temos municípios clusters que que envolvem outros municípios nas associações 350 mil apicultores e meliponicultores e um milhão de pessoas esse os fornecedores de insumos fabricantes e considerando que cada cada um dos 350 mil apicultores tem no grupo familiar mais 4 pessoas internacionalmente apesar de nós ver os jornais de fora internacionalmente nós estamos vinculados a Pimondia com sede em Roma na Itália que é a Confederação Internacional de Apicultura que faz um evento bianual 2011 fizemos em em Buenos Aires em setembro vai ser em Kiev na Ucrânia onde tem grupos de estudo e trabalho em GMO e também na área de agrotóxicos e ela trabalhou firmemente em Bruxelas na Bélgica para esse resultado em relação aos neonicotinoides na América Latina o Brasil está vinculado a Federação Ibero-Latino-Americana com sede no Chile agora em julho tem uma reunião que também envolve Espanha e Portugal que é um pezinho nosso lá na Europa o mundo hoje apícola ele está dividido em blocos bloco asiático leste europeu e para enfrentar os chineses nós construímos o bloco latino então nós temos o brinque da apicultura México Argentina e Brasil e Chile que é dessa forma nós conseguimos conseguiremos fazer frente a China que dita o preço dessa comodidade que é o mel e outros produtos das abelhas no Brasil tem a CBA como comentei nos estados e municípios os resultados da cadeia nós produzimos 50 mil toneladas por ano e nessas condições nesse volume os benefícios com a polinização são um bilhão de dólares muito maior do que o valor das 25 mil toneladas que o Brasil exporta normalmente que é em torno desses 75 milhões de dólares então no ranking mundial estamos em quinto lugar em exportação e dez primeiros em produtor nós temos uma estimativa de capacidade produtiva de 200 mil toneladas podendo subir no ranking de produção apicultura está presente em todos os biomas os apicultores estão lá no nordeste nós tivemos essa estiagem prolongada que em alguns lugares perdemos 80% das colmeias existe 1 milhão e 200 mil colmeias vazias sem abelhas hoje no nordeste isso aí vai ter uma recuperação a médio e longo prazo nós estamos no nordeste na época das chuvas e também na época da estiagem estamos presentes no Pampa no Pampa Gaúcho no centro-oeste estamos na Amazônia com as abelhas indígenas silvestres sem ferrão e também estamos explorando com a APES nas áreas de mangue a CBA está está vinculada faz parte do comitê do projeto GF-Fal e o Brasil é signatário em soluções de déficit de polinizadores é um dos países signatários além daqueles ali relacionados ele é um projeto global que o Brasil tem as suas contrapartidas o Ministério do Meio Ambiente é quem conduz esse projeto através de uma portaria interministerial que envolve também outros ministérios então aqui foi instituído o comitê destaca a importância dos serviços ambientais promovidos pelos polinizadores o aumento do conhecimento básico são os objetivos gerais do projeto e ele sugere introdução de práticas sustentáveis uso racional de pesticidas aí que envolve a nossa audiência do dia de hoje mudança de paisagem já foi comentado por palestrantes anteriores e o monitoramento então esse projeto que o Brasil é signatário ele está presente hoje em todos os biomas ele tem atividades da castanha na Amazônia do caju do tomate da maçã aquablande onde a Cecília também trabalha nesse projeto na Bahia do melão e também da canola lá no Rio Grande do Sul então a nossa Apimonde é a nossa instituição internacional que o Brasil é filiado a CBA é uma delegada dessa instituição nós temos algumas áreas ainda alguns países que não são ainda signatários da Apimonde nessa região branca o restante todos eles vinculados Apimonde então a gente tem esse questionamento global né por que por que que lá não pode os neonicotinoides e aqui no Brasil pode então a nova geração de pesticidas aí aparece os neonicotinoides com diferentes intoxicações efeito letal quando ocorre essa mortalidade imediata e desaparecimento dos apiários essa intoxicação aguda por uma dose única mas o que é muito grave também são essa dose subletal sem mortalidade direta das abelhas e sim a médio e longo prazo então também contribui os agrotóxos com a CCD com esse desaparecimento das abelhas sinergeticamente com os outros fatores ocasionando a perda do sentido de orientação para as abelhas elas saem para o campo para forrager e não voltam para a culmé então há um despovoamento da culmé e aí fica suscetível a outros fatores perda do olfato perda da capacidade de termorregulação também os pesticidas como outras fontes de intoxicação a água a exulgação açucarada na base das folhas por esses produtos que são sistêmicos a partir da semente da raiz percorrendo o caule chegando lá nas flores contaminando o néctar o pólen e também essas exugações pó tóxico atrás das semeadeiras com uso de ar comprimido então nossa audiência também tem que envolver os fabricantes de equipamentos para melhorarem a eficiência das semeadeiras então na Europa foram perdidas muitas culméias e nós não temos aqui no Brasil essa quantificação 6 mil culméias na Itália em 2007 com uso de semeadores com ar comprimido 11 mil culméias na Alemanha a permanência no solo entre cultivos primeiro ano cultivos tratados depois no ano dois cultivos não tratados também também presentes a toxicidade poluição das águas então a abelha vai lá coletar a água para termorregulação e a água também está contaminada aí são os princípios ativos desses produtos mais prejudiciais para as abelhas alguns deles estão dentro daquela relação que o Bama fez as restrições tem outros produtos que não estão naquela relação que também são prejudiciais para as abelhas e perigosas e no futuro essa solução que a indústria está procurando né então as novas gerações de pesticidas com as nanopartículas então os efeitos disso para os polinizadores a gente não tem ainda ideia substâncias radiativas e o que mais que os polinizadores vão ter que suportar para sobreviver então temos esse incógnito nós temos essa publicação muito muito boa do Breno Freitas da Universidade do Ceará que nós temos distribuído para para os apicultores então essa a forma de atuar de atuar dos pesticidas a permanência no solo por mais de 5 anos né problemas na memória e navegação isso já foi comentado pelos pelos expositores anteriores então trabalhos mostrando que também são prejudiciais para gatos cachorros peixes coelhos e aves as aves também são polinizadoras o beija-flor é um dos polinizadores os altamente tóxicos então aqueles produtos lá já e também os fabricantes os nomes comerciais e o que mais nos assusta é essa realmente é a aplicação aérea né mas também uma ligação do da indústria aérea é aqui também na mesma proporção essa aplicação terrestre usa o mesmo produto e tem os mesmos níveis de risco a situação dos defensivos no Brasil então nos últimos 40 anos houve um aumento de 700% no volume e em 2010 o Brasil se tornou o maior consumidor mundial de defensivos agrícolas então temos relatos né o professor Marlas Pena lá da da USP né a nossa autoridade máxima no Brasil em toxicidade né uma pena que ele não pôde estar aqui inseticidas competidores aí pelos receptores são descrições do Breno feitas lá lá do Ceará né a forma como como ilisagem né sistema que se pode levar a pequenas quantidades das substâncias no néctar e no pólen então a CCD no mundo não é individualmente nem pontualmente nenhuma ação nenhum produto que causa a CCD e sim a combinação de vários fatores com efeito sinérgico dentre eles os agrotóxicos aí está então as diversas causas que causam a CCD na área de sanidade os ácaros os vírus né hoje nós temos mais de 50 tipos de vírus né combinados nozemose nutrição e também aparecendo com um dos causadores ao meio ambiente os agrotóxicos então esse endurecimento das leis na comunidade europeia ele passou pela participação das associações nacionais de apicultores como consultores em reuniões sobre as leis de pesticidas na comunidade europeia então a sociedade tem essa transparência essa necessidade de interagir né então o desenvolvimento de um código ético de produtores laboratórios distribuidores envasadores e consumidores melhorar a qualidade de produtos da colmeia que a gente tem feito luta contra o terrorismo e nós no Brasil nos antecipamos algumas sinalizações do mundo e começamos um trabalho de rastreadibilidade da apicultura brasileira que eu acho que é uma ferramenta que pode facilitar o convívio entre a agricultura fabricante de agrotóxico e também o manejador de abelhas os apicultores e meliponicultores a exemplo do Chile que criou desenvolveu um portal de transparência então os apelhos georreferenciados sinalizados no terreno assim como podemos o Chile faz com o AGM nós podemos sinalizar as áreas onde vai ser feita a aplicação o que vai ser aplicado e que tipo de produto vai ser aplicado com uma leitura online tanto do apicultor quanto do fabricante hoje não há essa comunicação o agricultor não sabe o que o vizinho aplica quando e como e o agricultor não sabe também que tem abelhas no vizinho tem abelhas esse fato também de remover as colmeias no Brasil nós não temos ainda a indústria uma automação então a dificuldade em remoção das colmeias as manejadas nós conseguimos remover com prazos mas aquelas abelhas nativas que estão na natureza aquelas não tem como avisar não tem como remover nem os apicultores e meliponicultores sabem aonde elas se encontram então aqui um exemplo lá da da Bahia de nós estarmos lá georreferenciados né no município de Tucano a localização dos apiários a área de atuação 1200 metros 1500 metros de atuação de cada apiário né até mesmo pra fazer um zoneamento e não haver um sombreamento das abelhas uma explorando onde a outra está explorando então são algumas coisas que nós podemos construir juntos apicultores fabricantes e agricultores aqui mais outro aspecto né e as estimativas nossas 85% dos apicultores no Brasil estão ligados à agricultura familiar com vários projetos solidários financiados pelo governo né que muitos deles a única fonte de renda é a apicultura então nosso compromisso é grande com 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 essa sociedade então fica essa pergunta qual o futuro das abelhas do Brasil nós temos somos signatários de projetos da FAO então nós temos algumas responsabilidades internacionais no tema déficit de polinizadores então aqui algumas instituições estamos vinculados a CBA preside a Câmara Setorial lá no mapa nós fazemos parte do comitê executivo da Pimonde e esse tema também está sendo debatido está na pauta da Câmara Setorial do Mel dos Produtos das Abelhas lá no Ministério da Agricultura então muito obrigado ali estão meus meu e-mail e meus dados obrigado pela atenção nossos cumprimentos e agradecimentos ao José Cunha presidente da Confederação Brasileira de Apicultura e agora como último palestrante ou última palestrante eu quero chamar Silvia de Toledo diretor executivo da SINDAG Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola com a palavra Bom enquanto ele coloca a palestra eu já vou começando para ganhar um tempinho aqui dos 15 minutos meu nome é Silvia sou diretora do SINDAG o SINDAG é o representante da indústria de defensivos agrícolas no Brasil hoje nós temos 50 empresas dentro do sindicato que correspondem a 98% do mercado de defensivos deixa eu ver se eu sei mexer nisso aqui vamos lá isso que eu já falei o SINDAG fez 72 anos esse ano tem uma grande representatividade no mercado bom é importante a gente começar a falar de agronegócio é claro que a gente não pode pensar só no fator econômico mas também não podemos deixar de lado o fator econômico o agronegócio atualmente ele tem sustentado o saldo econômico do Brasil e atualmente nos últimos 500 anos praticamente então a relevância econômica não pode ser deixada de lado tanto é que somos os maiores exportadores de café de cana suco de laranja frango tabaco álcool bovino enrosquei aqui gado bovino segundo exportador de soja terceiro de milho quarto de rebanho suíno e somos o terceiro maior exportador de alimentos do mundo quem sabe a gente consiga chegar no primeiro agregando um pouco mais de valor aqui né bom a produção agrícola nacional na safra de 2011 2012 ela chegou a 166 milhões de toneladas de grãos isso tudo utilizando 55 milhões de hectares se os índices de produtividade de 72 fossem mantidos hoje a gente precisaria de 155 milhões de hectares para ter essa produção então o Brasil como um país muito preservacionista ele conseguiu empregando tecnologia crescer somente 80% a área de produção mas aumentar em 500% a produção agrícola essa tecnologia que nós falamos é irrigação adubação emprego de equipamento genética e defensivos também muito importante ressaltar isso então o Brasil como um país preservacionista hoje ele tem quase 30% de área preservada é o país que mais preserva no mundo esse gráfico da IUCN ele mostra só países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados então vocês podem ver que a Europa não aparece aí então é muito difícil a gente começar a comparar Brasil e Europa a Europa cabe toda dentro do Brasil e ainda sobra para começar bom falando da proteção de cultivos e os polinizadores os polinizadores são sim muito importantes para a agricultura e a falta deles causa uma perda de 10% mais ou menos na agricultura mas a gente também não pode prescindir de proteção de cultivos os fungos as plantas daninhas e os insetos juntos somam 42% de possíveis perdas e aí o não uso de defensivos agrícolas pode ser muito mais prejudicial para essas culturas então o que a gente tem que fazer é conseguir comungar todos esses fatores a gente precisa dos polinizadores e precisa dos defensivos também bom vamos lá falar de novo sobre saúde das abelhas não sei se vocês conhecem esse gráfico da sal é um gráfico de 2009 que mostra que nos últimos 50 anos houve um grande crescimento na população de abelhas no mundo realmente teve uma queda na Europa e na América do Norte mas porque lá existe grande incidência do ácaro varroa e também os invernos são bastante rigorosos vocês podem ver deixa eu ver onde é que eu acendo aqui alguém sabe me ajudar para acender o mês aqui aqui obrigado na América do Sul o crescimento nos últimos 50 anos foi de 86% bom e outra informação bastante importante é que na Europa desde 2010 as colônias tem a população de abelhas tem sido estáveis principalmente por causa da atividade econômica das colmeias no país no continente perdão e aí voltando a falar das diferenças entre a Europa a América do Norte no Brasil então na Europa a raça é mais pura a raça europeia ela é mais utilizada ela é mais presente ué conectaram uma câmera aí enquanto no Brasil a predominância da abelha africanizada é olha achei que ele tinha visto aqui o acaro varroa que é responsável pelo menos pelos estudos que a gente tem conhecimento ele é responsável pela maior ele é o maior responsável pela redução de colmeias na Europa ele tem um impacto devastador sobre as colmeias de apis melífera europeia enquanto no Brasil ele tem um impacto muito menor porque as abelhas são muito mais resistentes a alimentação no hemisfério norte ela é muito mais limitada por causa do inverno e tudo mais enquanto aqui no Brasil ela é praticamente limitada porque a gente tem toda essa área de preservação de 30% do território e ainda tem safra de verão safra de inverno pastagens então a abelha aqui ela tem alimento o ano todo a questão do manejo também é muito importante no hemisfério norte é feito aquele o processo de caminhonagem são feitos os aluguéis de colmeias para que possam polinizar algumas áreas agrícolas isso praticamente não acontece no Brasil as colmeias estão mais próximas e o uso comercial é bastante reduzido então nessa caminhonagem já existe muita perda de abelhas sem falar dos invernos rigorosos contra os invernos mais amenos aqui no Brasil então aqui nós temos duas fotos exemplificando aqui um apiário no Canadá durante o inverno tem que ficar fechado e aqui um exemplo de convivência muito interessante é uma plantação de melão no nordeste em que foi o carrinho aqui com as abelhas para poder polinizar a plantação vocês podem ver que o contraste é muito grande como já foi bastante falado aqui são muitos os expressores na saúde das abelhas então o clima é um fator muito importante o inverno abate bastante as abelhas as práticas de apicultura os parasitas eu acho que devem ser os mais considerados principalmente a varroa as doenças devido a bactérias e vírus os próprios pesticidas os defensivos agrícolas e além disso temos a falta de diversidade genética as falhas de nutrição e a falha da rainha que é um fator que deve ser considerado então os fatores que interferem novamente na saúde das abelhas são fatores externos e internos e humanos e o Brasil ele tem condições muito favoráveis dentre esses fatores então vocês podem ver alimento é abundante água abundante segurança e clima são favoráveis a resistência da espécie africanizada ela consegue combater mais os patógenos e predadores e sem contar a redução da atividade das abelhas que aqui no Brasil ela é muito menor porque como não temos invernos muito rigorosos elas não tem que ficar muito tempo dentro das colmeias gastando energia bom agora vamos no que a gente veio aqui para falar mesmo que muitos especialistas em abelhas já falaram mas quais são as iniciativas da indústria bom a indústria tem buscado alternativas de manejo e práticas agrícolas para mitigar esse risco às abelhas estamos atualizando todo o material educativo que entregue apicultores melipolinicultores engenheiros agrônomos técnicos agricultores para incluir essa questão das abelhas o material já está todo pronto já está praticamente na rua estamos apoiando um programa de certificação agrícola feito pela fundação da unesp e outras universidades junto com o sindag aviação agrícola temos o mesmo nome mas são dois sindicatos diferentes tudo isso tem sido feito com apoio do ministério da agricultura trabalhando junto com eles outras ações estamos intensificando o diálogo com os apicultores apoiando as entidades do setor para edição de material estamos promovendo fóruns esclarecedores com pesquisadores especialistas na área e treinando muitos aplicadores esses treinamentos tem sido feitos tanto pela indústria como pela Andef entidade que representa muitas das indústrias do setor aqui são alguns exemplos de treinamento e dentre vários exemplos que a gente pode citar a gente trouxe esse exemplo em Ortigueiras que já foi inclusive citado pelo professor Catelã Ortigueiras é uma cidade no Paraná que tem uma vasta plantação de soja e lá tem colmeias a 15 metros das culturas nesses últimos oito anos que são empregados defensivos na área não houve nenhum relato de redução de população de abelhas bom quais são as premissas da indústria nesse trabalho primeiro garantir a manutenção no crescimento de uma agricultura sustentável segundo focar essas ações não só na agricultura mas também no seu entorno onde estão as colmeias além disso a gente tem que buscar uma convivência harmoniosa nós precisamos estar junto com os apicultores trabalhando para garantir a saúde das abelhas e garantir que sejam aplicadas as boas práticas agrícolas aéreas e apícolas e para concluir vamos lá gostaria de deixar aqui bem claro que para o sindag e para a indústria é indiscutível que a produção agrícola as abelhas são vitais para alimentar a população que não existe um único fator responsável pelo declínio das populações de abelha o mais importante de toda essa conversa que a gente teve aqui de todo esse debate é diferenciar o que acontece no hemisfério norte e no hemisfério sul a agricultura do Brasil é única a gente tem que conduzir os estudos aqui não dá para comparar com o que acontece na União Europeia e nos Estados Unidos os eventos ocorridos nesses outros países eles devem servir como um alerta para a gente mas a gente tem que fazer pesquisas novas aqui não dá para simplesmente importar um conceito de fora e a maior mensagem nossa é que a união das partes é fundamental então nós precisamos conversar com os apicultores precisamos garantir que para que sejam aplicadas as colmeias sejam recolhidas precisamos garantir que a saúde da abelha seja preservada mas também precisamos garantir a aplicação dos defensivos nas nossas lavouras e é isso eu normalmente sou bem rápida como eu falei esse senhor obrigado quero agradecer a Silvia de Toledo Faniane Ligabó diretora executiva do sindicato nacional produtor da indústria que produz os herbicídios os herbicídios os fungicídios e agora eu gostaria de passar a palavra primeiro eu quero cumprimentar também o deputado Márcio Macedo e Augusto Carvalho que estiveram aqui durante a audiência tiveram evidentemente que sair e eu gostaria de passar a palavra agora primeiro a vez para os parlamentares inscritos no caso o Fernando Ferro nosso querido parlamentar Fernando Ferro com a palavra e vossa excelência tem três minutos para as suas observações agora obrigado bom dia a todos os debatedores parabenizar pelas exposições eu não perdi as duas primeiras mas deu para perceber a importância dos elementos aqui trazidos parabenizar o deputado Antônio Roberto pela iniciativa desta audiência primeiro quero dizer que sou um pouco curioso no assunto porque eu tenho na granja as melipônias as abelhas nativas que nós temos uma preocupação lá no estado de Pernambuco algumas pessoas pelo desaparecimento sim das nossas abelhas nativas eu me refiro principalmente ao urussu que é a abelha que eu quando criança lá no interior de Pernambuco ela fazia parte de uma questão cultural em todas as casas tinha um enxame que era utilizado para o remédio para a medicação para faz parte quase como se criavam os animais domésticos as abelhas faziam parte daquela arquitetura das moradias do interior posteriormente nós vimos desaparecer sumiu completamente quase as urussu e hoje elas se encontram em alguns espaços principalmente graças a abnegada as pessoas que se preocupam com isso e alguns produtores que mantêm essas abelhas as melipones principalmente muito frágeis para o caso dessas mudanças que aconteceram isso tem a ver muito com o desmatamento na região que no meu tempo de menino existia outra outra flora outro ambiente outro sistema mas é evidente que a chegada dessa chamada dos venenos da agricultura que nós aqui eufemisticamente chamamos de defensivos ou defensores defensivos para algumas coisas não para os animais e para o meio ambiente para a água etc eu prefiro usar agrotóxico mesmo como nomenclatura do tema me espanta eu fico preocupado eu vi aí na apresentação da Embrapa que três três produtores agrícolas deram depoimentos sobre principalmente pelas abelhas das abelhas dessas exógenas aí essas espécies africanizadas né e são pessoas que estão ligadas a um determinado ramo da agricultura me parece muito pouco científico afirmar a partir daqueles três elementos daquelas três declarações que aumentou a profissão de abelhas pode ser o caso isolado disso mas as espécies nativas que existiam quase todos aqueles eram colonos vindo de outras regiões isso tem um aspecto cultural que é desprezado numa fala dessa as pessoas da região se você perguntar alguém mais antigo da região provavelmente ela vai dizer que sumiram as abelhas nativas características daquela área e essas outras abelhas elas chegaram aqui e se adaptaram importante para a produção de mel mas é necessário compreender que só não existem essas abelhas africanizadas existem as outras espécies que tem função tem valor inclusive econômico diferenciado pelo tipo de mel que produz então a nossa a nossa preocupação é realmente com essa essa consciência e os indicativos que são da alteração da vida alguém disse aqui o futuro das abelhas parece que é o nosso futuro tudo indica então não se trata de ficar preocupado nós estamos discutindo o nosso futuro e eu na demonstração na apresentação da senhora Silvia Toledo ela cita o relato da redução de abelhas e curiosamente ela omite naquela lista a questão dos agrotóxicos ela procurou citar basicamente eu não sei se eu li rapidamente mas outros fatores é claro que nós temos um processo de mudança climática no mundo que está ela cita deputado mas de em quarto lugar o fato é que nós não desconsideramos que há já suficiente indícios cientificamente comprovados dessa situação por último eu gostaria imensamente de ver essa disposição para o debate eu vou citar o caso aqui nós tentamos aprovar recentemente o que nós queríamos aprovar na comissão do meio ambiente um projeto de lei onde os aplicadores de veneno que utilizam o avião informassem a formulação ou tipo de agrotóxico para os serviços ambientais da região isso houve uma reação do chamado agronegócio para impedir uma 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 questão elementar que é de informação a gente não estava nem discutindo a proibição da pulverização aérea mas sim apenas e tão somente a informação sobre que tipo de agrotóxico estava sendo utilizado e que condições e houve uma reação para impedir aprovação disso para mostrar o grau de radicalismo que existe nesse debate eu quero louvar a iniciativa do sindicato da indústria de agrotóxico de promover essa aproximação primeiro nesse diálogo porque há uma agressividade e uma radicalização para as questões mais elementares do tratamento disso como nós vimos nesse projeto que nós debatemos da comissão da comissão de meio ambiente então quero entender que um bom um bom início aí concluo seu presidente para essa questão a primeira é a garantia da informação para a população tanto para as pessoas que usam agrotóxico os trabalhadores que fazem isso de forma inocente lidam com veneno estão sendo contaminados estão sendo estão adoecendo porque não tem informação como para a própria população sobre essas consequências a gente valoriza que uma audiência como essa fica para nós uma esperança de que o debate já é uma grande questão pelo menos a informação o direito à informação já vai ser uma grande conquista esperamos que esses setores principalmente os produtores e esses grupos mais radicalizados não nos tenha como inimigos mas tenha como pessoas que estão preocupadas com a qualidade da vida e com respeito à natureza e à convivência sustentável e à formação e à produção de uma agricultura sustentável era isso presidente queria agradecer e parabenizar e gostaria da disponibilização dessas apresentações para que nós pudéssemos utilizá-las nas nossas atividades muito obrigado deputado pela sua participação sempre brilhante quer dizer que já está na comissão do meio ambiente o projeto que exige que seja apresentada aos órgãos de fiscalização a quantidade de agrotóxicos que foi com a receita e a quantidade e a forma etc foi aprovado ontem nós conseguimos a aprovação ontem apesar de que achavam que isso é burocrático que isso é burocrático e não é mas de qualquer forma também eu queria dizer o seguinte que o que já está disponível é o é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado e foi gravado pela TV Câmara então já está disponível a todas as exposições agora como nós estamos inovando na comissão do meio ambiente também os internautas estão participando e eu tenho aqui quatro perguntas que foram enviadas via internet a cada uma de vocês então a primeira é do participante de Gésimar Célio ele diz assim segundo dados do expositor Alexandre Catelan a soja é um dos principais produtos agrícolos exportados pelo Brasil representando 30 bilhões em 2012 pergunte então se a amostragem de pesquisas não é pequena para as nossas dimensões territoriais ainda associada a conclusões empíricas obedidas sem critérios definidos quer dizer o Alexandre Catelan ele tinha um voo ele teve que ir então ele não vai poder responder mas tem um comentário aqui contestando a palestra de Maria Cecília o Gésimar falando é registro que há um criatório de abelhas nativas em grande desenvolvimento apesar da falta de reconhecimento e incentivo então Maria Cecília né ele serviu água exatamente na hora da água mas deu para você entender então há um criatório de abelhas nativas em grande desenvolvimento apesar da falta de reconhecimento e incentivo então você pode responder eu falei que as abelhas são cerca de duas espécies catalogadas então mesmo as abelhas que vem sendo manejadas ainda é um número muito pequeno comparado a diversidade que a gente tem e realmente ele falou tudo há uma falta de incentivo terrível então o conhecimento da biologia de como se criar de como manejar e retirar esse mel e os recursos que ela oferece principalmente das abelhas solitárias que são usadas principalmente na polinização ainda é muito pequeno comparado a diversidade que a gente tem mas ele tem ainda bem que isso vem mudando mas a falta de incentivo ainda é muito grande tá bom muito obrigado é a segunda pergunta é de Marcelo Mogi Mirim de São Paulo gostaria de perguntar para os presidentes da Confederação Brasileira de Apicultura e do IBAMA o que está sendo feito para incentivar e aumentar as abelhas nativas do Brasil sem ferrão que podem ser criadas de forma racional até que se consiga suspender o uso dos agrotóxicos pois outra forma de aumentar ou diminuir o impacto pelo uso dos agrotóxicos e do desmatamento ou das monoculturas é a criação e modificação de forma racional das abelhas nativas mas a atual legislação além de não incentivar tornou inviável essa metodologia pois exige veterinário biólogo recintes e demais custos impossíveis então gostaria de saber o que estão fazendo para reverter esse quadro e aumentar o número de criadores e multiplicadores dessas abelhas que são as únicas 100% brasileiras então eu acho que o presidente José Coenco poderá na Câmara Setorial do Mel lá no Ministério da Agricultura nós criamos um GT um grupo de trabalho mini-punicultura onde a Câmara emitiu um ofício ao Ibama colocando esses pontos mencionados pelo Marcel de Mogimirim então a Câmara está aguardando essa resposta doutora Sônia doutora Sônia presente aqui do mapa é nossa secretária da Câmara do Mel então assim que nós recebermos a resposta o próprio Ibama está aberto a flexibilizar e atender a demanda da sociedade e dentro de sua agenda rever algumas normas que estabeleciam algumas restrições ao número de coméias a ser manejada por cada mini-punicultor e outros pontos também levantados pela comunidade de mini-punicultura do Brasil tem mais uma pergunta mais duas uma é do Cristiano que é H pergunta cara palestrante Silvia não é pra você Silvia não existem defensivos agrícolas mas sim agrotóxicos pergunta os valores brutos contaminizados pelo agronegócio levam em consideração a perda da biodiversidade ocasionada tanto pelos venenos quanto pelo desmatamento qual é a perspectiva do Sindag com relação a necessária e urgente transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica obrigada pela funcionando eu queria primeiro esclarecer ao deputado Fernando Ferro que acho que o senhor não conseguiu visualizar mas ele está com acesso a nossa palestra o senhor vai ver e está em quarto lugar mas aquilo não é um ranking a gente realmente não tem dados de qual é a principal causa de redução de colmeias tanto no Brasil como no resto do mundo com relação a pergunta do internauta defensivos agrotóxicos veneno a gente não tem muito problema com isso não nós gostamos de chamar de defensivo mas a lei fala em agrotóxicos a lei de propaganda fala em defensivos e se fiquem à vontade com relação a substituição da agricultura convencional para a agricultura orgânica é inexequível não é possível a gente alimentar todos esses bilhões de pessoas no mundo substituindo a agricultura convencional pela agricultura orgânica a gente não pode estender a agricultura que é feita no quintal da nossa casa para uma agricultura de grande escala então além do custo é inviável principalmente no Brasil que é um país de clima tropical a incidência de pragas é muito alta e as perdas são enormes se a gente prescindisse desses produtos então não acreditamos que a gente tá bom obrigado e a última pergunta dos internautas é da Annelise Rosa a discussão foca a neonicotidóides e sua aplicação por pulverização minha pergunta é uma vez que são inseticidas sistêmicos e que se dissipam pelas diferentes partes das plantas incluindo polo e neta está sendo considerada a importância da aplicação desses agrotóxicos antes do plantio das sementes quando são aplicados para a secagem das sementes minha pergunta se fazer o fato de esses inseticidas poderem ser aplicados via pulverização via secagem de sementes e via tratamento do solo então eu gostaria de pedir que você poderia responder desde que ligasse aqui agora ligou na verdade há uma distorção nessa visão em relação às medidas que o IBAMA está tomando e é isso que a gente tem tentado esclarecer sempre o nosso comunicado do dia 19 de julho inaugura o processo de reavaliação desses produtos no processo de avaliação isso é importante entenderem também porque que a gente não está exorbitando da nossa competência no processo de avaliação somos nós que avaliamos o comportamento das moléculas no meio ambiente em termos de persistência em termos de translocação em termos de degradação de tempo de permanência do ingrediente dos metabólitos então nós analisamos mais de 54 estudos em relação ao comportamento da molécula no meio ambiente e em função desse comportamento é que nós damos o registro de agrotólicos quer dizer que nós damos o nosso parecer de avaliação ambiental que vai fundamentar o registro que é dado pelo mar então nesse processo de avalia tudo se avalia a toxicidade sobre minhoca sobre peixe sobre ave sobre abelhas o comportamento da molécula como eu falei isso vai determinar o grau de toxicidade do produto quando nós fazemos a reavaliação nós vamos novamente avaliar sobre esses aspectos à luz dos novos estudos que nós temos a respeito do comportamento da molécula quando nós iniciamos em julho esse processo de reavaliação nós estamos reavaliando tudo e é por isso que o processo ainda não concluiu quer dizer esses estudos em relação ao comportamento sistêmico da molécula são justamente os estudos que nós demandamos agora a indústria e que a indústria está providenciando e deve nos fornecer inclusive vai fazer estudos de campo no Brasil monitorando o comportamento da translocação e do resíduo que fica em néctar e nas plantas no pólen não vai ser no néctar ainda nessa fase para a gente verificar o comportamento e a toxicidade que se encontra no resíduo depois da aplicação tanto em semente quanto no solo e na aplicação foliar muito obrigado eu gostaria de dizer mais uma vez que as apresentações dos palestrantes dessa audiência pública estarão ao dispor dos interessados na tarde de hoje na página da comissão do meio ambiente na internet no link audiências públicas então estão todos lá olha eu quero agradecer mais uma vez a presença dos convidados o Roberto Brandão Márcio Rosa o Alexandre Catelã Maria Cecília José Cunha e Silvio de Toledo quero agradecer a presença dos deputados em especial Fernando Ferro cuja participação foi fundamental quero agradecer todos os presentes assim como eu quero agradecer também a participação da minha equipe de assessoria não vou citar os nomes mas sabem quais são então quero agradecer também a equipe da comissão do meio ambiente que é realmente os assessores aqui da câmara são muito muito competentes né quer dizer e da comissão do meio ambiente em especial quero agradecer muito a colaboração é em especial quero agradecer também a liderança do partido verde que contribui na pessoa da Celina quero agradecer a toda a liderança pelo empenho nessas questões ambientais e acompanhando e com isso eu desejo uma boa tarde para vocês agradeço muito me dá muita muita esperança quando eu vejo pessoas interessadas na quinta-feira como eu disse pessoas assim que estão podem ter até divergências com relação aos princípios aos denunciados mas são pessoas que estão interessadas no tema raramente aqui na câmara na quinta-feira tem-se um público desse qualificado debatendo um problema tão importante que no fundo é a qualidade de vida das pessoas no fundo a questão ambiental e eu sempre insisto nisso ela não é um amor a árvore ao rio aos pássaros as abelhas as burbureiras não é isso antigamente tinha-se uma visão do ambientalista como alguém muito romântico muito não nós estamos falando é da existência humana é da vida humana é da qualidade de vida é da preservação da vida então eu agradeço a vocês por imprimir a cada um de nós e também ao povo brasileiro que está nos acompanhando imprimir essa dose de esperança no momento em que nós temos tudo para desesperançar então eu acredito e agradeço muito a vocês pela contribuição e estaremos juntos em corpo porque a luta não para a luta não para enquanto houver a ganância financeira enquanto houver todo esse processo econômico essa produção desenfreada da forma que é sem sustentabilidade enquanto nós somos consumidores veroses e vorazes de um consumo pelo consumo obviamente nenhuma sustentabilidade existirá então eu agradeço a vocês a oportunidade de estarmos juntos debatendo um assunto que muitos não querem nem ouvir falar dele que é a questão da vida humana da qualidade humana e que no final de contas é do amor muito obrigado a todos vocês e encerro a reunião ok a foto do grupo do grupo do grupo do grupo Obrigado.